interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita sua subscrição. A presidência suspende os trabalhos para aguardar a chegada dos demais convidados. Convida a tomar assento à mesa dos trabalhos também o Coronel PM Olímpio Garcia Pereira Júnior, comandante da Polícia Rodoviária de Minas Gerais, que neste ato está representando o Coronel PM Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. A presidência convida para tomar assento à mesa dos trabalhos o Tenente-Coronel PM Alessandro Fábio Daldegã, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, que neste ato está representando o seu Coronel PM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A presidência indaga se o presidente da Câmara Municipal de Itabirito já se faz presente. Já? Não foi registrado aqui, né? Não, a gente fala se o presidente da Câmara. Está representando o presidente? É o senhor Renê? A presidência convida o senhor Renê Américo da Silva, vereador, neste ato, representando o presidente da Câmara Municipal de Itabirito. A presidência também registra e agradece a presença do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha, vereador da Câmara Municipal de Itabirito, agradecemos a presença, do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, do vereador Antônio de Oliveira Bosco. A presidência também registra e agradece a presença do padre Miguel Ângelo Fiorillo, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem. Onde é o pai? Muito obrigado, senhor, pela presença, padre Miguel. Também a presença do senhor Elias Costa de Resende, que é diretor da Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bação. É isso mesmo? Também de Itabirito. A presidência, se porventura deixou de nominar alguma autoridade, gostaria que pudesse destacar aqui para a assessoria da comissão. Se algum outro presidente de associação ou de alguma entidade civil que se encontra presente, gostaria que identificasse para a assessoria da mesa, para que a gente possa não só nominar, também convidá-la a fazer a sua fala no momento da fase adequada das falas do Pinga-Fu. A presidência informa que o autor do requerimento, o deputado Alencar da Silveira Júnior, está um pouco atrasado para chegar. Solicitou que nós fôssemos dando início à reunião, porque ele também já é conhecedor das demandas do município de Itabirito e, com certeza, foi o porta-voz que trouxe o requerimento a esta comissão, para que a comissão promovesse a audiência pública com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também do Ministério Público e os representantes legais, prefeito e Câmara Municipal de Itabirito. A presidência tomou conhecimento que hoje houve a cassação do prefeito e que o presidente da Câmara está assumindo nesse momento também, assumiu hoje cedo e, em face dessa situação de emergência, não pôde comparecer. Então, está devidamente registrado. Bom, farei aqui as considerações iniciais e vou pedir às autoridades que acompanham a mesa para que a gente, na verdade, possa ouvir primeiro o cidadão. Os moradores de Itabirito, que são as pessoas que mais estão sendo afetadas e a audiência pública, ela deve priorizar a fala dessas pessoas. Inicialmente, o deputado Alencar da Silveira Júnior trouxe o requerimento e, como autor do requerimento e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Enquieta de Brumadinho, nós estamos completamente envolvidos com essa demanda. No entanto, a Comissão Parlamentar de Enquieta, ela tem um objeto determinado e o objeto determinado é o fato específico de Brumadinho, onde nós já teremos um enorme trabalho, porque nós temos ali mais de 300 vítimas fatais de vidas humanas e muitas delas ainda estão debaixo da lama. E as Comissões de Segurança Pública, Comissão de Meio Ambiente e Direitos Humanos, têm realizadas as audiências públicas em relação aos outros fatos que estão ocorrendo e que, infelizmente, estão acontecendo em outras cidades, como não só Itabirito, Barão de Cocás, Nova Lima também, já vieram aqui, nós já aportamos o requerimento, daqui a pouco chamaremos também o pessoal de Nova Lima para proceder, uma nova audiência pública também em relação aos fatos. Não sei o que está acontecendo exatamente, é por isso que a gente vai ouvir primeiro a população e depois passamos às autoridades. Mas na cidade de Nova Lima, por exemplo, nós temos, doutor Amar, e é bom que o Ministério Público possa nos ajudar firmemente com isso, a Câmara Municipal também atue de forma fiscalizando e o prefeito, na cidade de Itabirito, se estiver ocorrendo. Na cidade de Nova Lima, no distrito de São Sebastião das Águas Claras, é isso? Que é o distrito lá onde é mais conhecido como Macacos, a própria empresa Vale vem tutelando coisas que a gente não imagina. O pareciga do distrito é feito por funcionários da Vale, o que não pode, gente. Via pública é somente agente público. Você tem um órgão de trânsito municipal? Se é numa via municipal, se é numa rodovia estadual, está aqui o Coronel Olímpico, que sabe muito bem, que é da... que está exatamente, que é o comandante da Polícia Rodoviária Estadual aqui em Minas Gerais, ele sabe perfeitamente que a competência é da Polícia Militar, ora da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal ou do órgão de trânsito municipal. E na ausência desse órgão, a Polícia Militar, seja ela rodoviária ou não, mas porque é alguém com o poder de polícia e com a figura do agente público. Mas lá em Macacos, a Vale contratou pessoas, botou um colete e é ela que controla o trânsito, é ela que controla o pareciga. Então é algo absurdo a que ponto nós estamos chegando, o tamanho da intervenção da empresa Vale em áreas do poder público. Já não bastasse a tragédia criminosa de Brumadinho, já não bastasse a de Mariana, o que a gente vê por parte da empresa Vale é uma verdadeira embromação, uma enrolação nas tomadas de providência. E olha que mesmo o Ministério Público, com toda a sua... sendo dirigente, acompanhando a Defensoria Pública, a Assembleia, a Vale vem inclusive publicando constantemente na mídia uma série de publicidade e que não está retratando a realidade dos fatos que estão acontecendo. Assim foi a fala dos moradores representantes de entidades civis lá em Brumadinho, agora na segunda-feira, quando a CPI de Brumadinho foi lá para a gente ouvir os moradores. Até nisso, a Vale tem levado a sua influência sob o aspecto midiático, ou seja, ela tem trazido uma publicidade que está fazendo isso ou aquilo, mas a realidade dos moradores e dos atingidos pelas tragédias que vêm ocorrendo ou pela iminência de acontecer um novo rompimento de alguma outra barragem, a Vale tem feito uma série de ações que rolam, postergam e não assumem de fato a responsabilidade pela, eu diria, pela falta de zelo, pela falta de cuidado. Durante a audiência pública lá da CPI em Brumadinho, nós ouvimos o ex-superintendente do Ibama, o senhor Júlio, trazer a seguinte informação. Olha, a Vale trocou muitos dos seus grandes, dos seus altos executivos com a seguinte missão, potencializar o lucro e reduzir ao máximo os custos. E isso, gente, afetou decisivamente a questão da segurança das barragens. Ou seja, a preocupação. A própria doutora Marta Lach, que esteve aqui, nós antecipando nessa comissão, quando ela esteve aqui, está nas notas, está aqui gráfica, ela trouxe, inclusive, os estudos que a Força Tarefa do Ministério Público teve acesso, onde a Vale sabia e já tinha calculado qual era o dano que poderia causar e suas indenizações no rompimento da barragem de Brumadinho. Ela sabia o quanto gastaria com todas as indenizações e que o funcionamento da barragem seria muito mais lucrativo. Permanecer do jeito que estava funcionando era muito mais lucrativo do que se acontecesse o fato e ela viesse a fazer indenizações. Então, é algo absurdamente irresponsável, criminoso, criminoso, porque eu sou um dos deputados que mais tem batido nessa tecla e nós não podemos deixar que isso aconteça em outras barragens, já que nós já tivemos dois exemplos, eu diria, trágicos em Minas Gerais, que é o de Mariana, a barragem Fundão e agora a barragem do Córrego do Feijão da cidade de Brumadinho. Então, objetivamente, feito essas considerações e para que vocês tenham conhecimento que a Comissão de Segurança Pública está atenta e está acompanhando, nós passaremos a palavra imediatamente aos cidadãos que aqui vieram. de preferência os cidadãos para que eles possam também trazer a preocupação. Inicialmente, nós abriríamos um tempo de cinco minutos, se for necessário a gente posterga um pouco mais para as primeiras falas e depois nós ouviremos as autoridades que estão compondo a mesa. Então, a presidência convida para fazer o uso da palavra o senhor padre Miguel Ângelo Fiorilo, da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, aqui também, representando os munícipes de Itabirito. O senhor tem a palavra, o senhor fica à vontade. Também os munícipes, os munícipes. Com certeza, a igreja tem esse papel fundamental. Só os paroquianos. É, os paroquianos, que são munícipes dos respectivos municípios. O senhor tem a palavra, padre Miguel, por gentileza. Presidente, Sargento Rodrigues, presidente desta reunião, mesa diretora. Presidente, apresados, nós estamos vivendo essa realidade de Itabirito, que é fruto de três barragens que estão localizadas no município de Ouro Preto, a presidência já citou o nome delas, e também uma no município de Nova Lima, com a realidade do Pariciga. Vou me ater aqui à nossa questão, que está trazendo preocupação por falta de deputado. A maior preocupação do povo de Itabirito hoje é com falta de informação. A maior preocupação há de se tirar o chapéu pelo trabalho da Defesa Civil, realizado particularmente no dia do domingo, todo dia, o trabalho intenso que foi feito, mas a grande preocupação foi a omissão do executivo local e dos funcionários da Vale. E é preciso, senhor deputado, que pare de falar da instituição. É preciso nominar. Trezentas vidas são equivalentes a mais ou menos nove mil anos de cadeia. Hoje eu estou aqui sem a minha assessoria para esse assunto, que é um engenheiro especializado. Ele fala muito bem dessa questão, e aqui já fica também, para que o senhor inclua na CPI, para que nós nominemos, como o senhor nominou aí, os altos escalões da Vale, que são defendidos, são colocados aí no forno por alguns irresponsáveis políticos. A nossa grande preocupação hoje é saber para onde foram os presidiários, os apenados, como que os seus familiares vão visitá-los, a grande possibilidade de estar sendo retirado o fórum do centro da cidade, a população ribeirinha, caso Deus nos leve e guarde, haja o rompimento das barragens de Forquilha, Deus vai nos proteger. Hoje, senhor presidente, Tabirito completa 310 anos de fundação, seu surgimento oficial, reconhecido por lei legal, lei 1840, municipal. Lamentavelmente, o município não aprendeu a mexer com mineração, porque levaram tudo em brincadeira, levaram tudo em festa, em fogos, como o Barão de Congo Soco, quando fazia suas festas, lembrou de cocais, e coloria no século XVIII o firmamento da nossa nação. Então, é preciso que haja essa responsabilidade, onde há ônus, há bônus. Fica aqui o nosso posicionamento, que haja essa consciência, onde vamos tratar e como vamos tratar a população ribeirinha de labirinto, que será atingida, Deus nos leve e guarde, aconteça esse roubimento desta barragem. Deus nos leve e guarde, quero ficar, senhor bombeiro, com a opinião do coronel, a iminência, esta palavra que ele tem usado corretamente, e que Deus nos ajude, que fiquemos apenas com esta palavra. iminência, aquilo que poderá acontecer, mas Deus há de nos ajudar, e que isto nunca acontecerá. Os responsáveis têm que agir, têm que aparecer, está aqui essa pleia de vereadores, que são da base aliada do ex-prefeito, que eles têm esta responsabilidade, que os senhores coloquem na frente deste processo de tabirinto, deem a cara do executivo, que reúne a população, não apenas com o videozinho gravado na internet, mas com responsabilidade nos grandes espaços que temos. Muito obrigado pela palavra me dada. E fica aí esse pedido para que nós demos nomes aos grandes mandatários da Vale. Estou à disposição do senhor, qualquer coisa que queira me requisitar. Agradecemos ao padre Miguel Ângelo Fiorillo, agradecemos ao senhor pelas considerações iniciais, se for necessário, posteriormente, o senhor também pode fazer uma nova intervenção. A presidência convida o senhor Elias Costa de Resende, diretor da Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bassão. O senhor tem a palavra, senhor Elias. O senhor fica à vontade. Senhor deputado, sargento Rodrigues, inicialmente eu queria parabenizar atitudes como essa, porque se não resolve o primeiro momento, pelo menos amenizam o sofrimento e dão mais esperança à população de que não estão sozinhos e abandonados quando acontecem tragédias desse poste. Mas eu não podia deixar aqui agora de solicitar que o poder público tome atitudes preventivas, no sentido de que se evite coisas dessa natureza, que a gente ouça dentro do estado de Minas, desastre desse poste. E aproveitando esse espaço para fazer uma denúncia da qual eu, membro da Associação de São Gonçalo do Bassão e morador daquele lugar, faço parte. No ano passado, nós fomos surpreendidos com o licenciamento de um terminal de minério para uma operadora a menos de 500 metros da comunidade da população. Foi conseguida uma licença de impacto zero, uma terra plenária superior a 30 mil metros cúbicos, coste de árvores, está certo, da Mata Atlântica, nascente e córregos ribeirinhos ao lado, como foi multado pela Supra após denúncia nossa. Uma licença de impacto zero. A Prefeitura, no primeiro momento, se aliou a esse empreendedor incondicionalmente, não escutando as ponderações das associações e nem dos moradores que se mobilizaram naquele momento. Hoje, após a procura do Ministério Público, instituição que se coloca ao lado do povo contra esses desmandos, presidente dos mais poderosos, e põe poderoso quando se fala na indústria mineral no Estado de Minas Gerais, através do Ministério Público, nós conseguimos paralisar essa obra. No final do ano passado, o empreendedor desmistificou o que ele tinha colocado para conseguir a licença e solicitou aqui em Belo Horizonte uma licença definitiva com o nome Terminal de Minério. Que, como Terminal de Minério, ele é grande degradador do ar, do solo e das águas. Um empreendimento que vai rodar durante 24 horas por dia, gerando poeira e lama. Agora, deixa eu falar um pouco para vocês, de São Gonçalo do Bassão, para quem não conhece. É um lugarzinho tranquilo, muito bonito, com elevado nível de sustentabilidade, uma vocação turística fantástica. Hoje, nós temos lá grupo de teatro, nós temos uma feirinha cultural, nós temos roteiros de cachaça, pousadas, e vários investimentos no sentido de se desenvolver uma região com sustentabilidade, sem entregar aquilo que, para nós, é mais precioso, águas e vidas humanas. Um Terminal de Minério não é como uma barragem, mas, sem dúvida nenhuma, como um câncer que vai se instalar naquele local, ele vai destruir e vai arruinar aquele lugar. Inicialmente, tirando dos moradores o que lhe é mais precioso, a sua qualidade de vida. Em seguida, o abandono pelos visitantes, pelos sitiantes, e aí nós vamos ver aquele comércio hoje que emprega em torno de 50, 60 pessoas, está certo? começar a desaparecer. Isso em troca de quê? Esse empreendimento vai levar para São Gonçalo do Bação o total de empregos, são 25 que estão colocados agora na nova caracterização em Belo Horizonte como Terminal de Minério. Nós sabemos que a qualificação do pessoal do local não é suficiente. cinco, seis empregos, um vigílio, um Honda, uma cozinheira. então nós vamos trocar cerca de 50, 60 empregos com alta sustentabilidade a troco desse emprego. E se esse empreendimento não acontecer, não acontece nada com a indústria minerária, porque o Minério já é transportado hoje. Isso foi um grupo de investidores que viu naquele local um potencial de lucro. e não considera o prejuízo da população. Então é dentro desse momento que a gente queria fazer esse alerta, esse comunicado, dar o conhecimento à sociedade de se que isso está acontecendo. Porque nós não temos certeza que mesmo aqui em Belo Horizonte esse empreendimento será parado. Nós sabemos da deficiência que tem hoje os nossos organismos de Estado. não sabemos se eles foram esvaziados intencionalmente ou se é por incapacidade operacional por falta de recurso. O fato é que nós temos certeza absoluta que hoje nós não nos sentimos protegidos ambientalmente pelo setor do ambiente do Estado. Sr. Elívio, só para a gente poder compreender melhor, o senhor é morador de lá e o senhor está trazendo um assunto aqui de um licenciamento de um terminal de minério. Qual é a empresa ou o grupo corporativo que está por trás? Quem é? É a Vale também? Não, isso é o grupo de investidores denominado de Bação Logística. Tá. Com relação ao objeto da audiência pública, em relação à questão da Forquilha 1 e 3, quais são as preocupações do senhor como presidente da Associação dos Moradores de São Gonçalo, do Bação, o que o senhor tem a trazer aqui para a Comissão de Segurança Pública, o que a população está sentindo, o que a população está preocupada. O padre Miguel aqui trouxe aqui que a grande e maior preocupação é a falta de informação para o par da população, trouxe aqui pontuando a omissão do Poder Executivo Municipal, a preocupação da transferência dos condenados. Todos esses pontos foram trazidos aqui pelo padre Miguel. Objetivamente, em relação à evacuação, ao par e siga, à situação da população, o que o senhor tem a nos informar, o que os moradores estão trazendo para o senhor em relação a este assunto? Pois bem, com relação aos moradores, nós já tivemos lá uma sirene, tem algumas áreas ribeirinhas que já foram separadas e realmente a informação é o que falta. Com relação ao segpare, eu entendo que esse segpare, como ele está sendo feito, acerte, ele não deixa de ser um elemento que vai agregar risco, porque eu estou fazendo a contenção de pessoas e libero. Então, estou acumulando pessoas antes do siga, antes do par. Eu crio aí, digamos, um movimento inerte, de baixa velocidade. No meu entendimento, o segpare, a lei, ele não só não ajuda, como ele está inserindo um elemento de insegurança. Essa é a minha opinião. No meu entendimento, deviam ser postados postos de segurança nos locais onde há risco, mas sem parar ninguém. E quando ocorrer essa ruptura, esse pessoal fosse impedido de entrar nas vias de risco. Caso contrário, o segpare, no meu entendimento, ele está inserindo risco para os usuários do avião. O avião é que acumula pessoas e é solta com a versão menor no segmento inseguro. E obrigado pela oportunidade, eu sei que não era específico, mas um termo no minério para nós vai ser como uma barragem. Vai matar lentamente aquele local que nós tanto prezamos. Ok. Agradecemos ao senhor Elias Costa de Resende, o diretor da Associação dos Moradores de São Gonçalo. Ok. A presidência convida o pastor Anderson Martins, da Assembleia de Deus. O senhor fica à vontade, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos, presidente, à mesa. Eu venho aqui só para trazer algo para essa CPI que nos tem martirizado na cidade de Itabirito. É a falta de informação, como disse o padre Miguel. Isso tem trago pânico, medo para toda a população de Itabirito. Quando surgiu que a barragem de Forquilha 1 e 3 havia atingido o nível 3, essas informações, na verdade, não partiu da Vale. A Vale não entrou em comunicação com nenhuma imprensa local, até porque eu também represento aqui a imprensa, porque eu sou jornalista, sou pastor, e nós estamos à frente também da imprensa em Itabirito. As informações não chegam concretas. Eu acho que a Vale está ocultando informações. E a população vive, como diz o próprio padre Miguel aqui, em videozinhos de internet, pessoas que não têm informações concretas, vai ali, eu disse que me disse, coloca aquilo nas redes sociais e vira aquele pânico na cidade de Itabirito. Então eu queria que essa CPI investigasse por que a Vale oculta tantas informações para quem precisa de informações para poder se preparar para o pior. Nós estivemos ali em São Gonçalo do Bassão, anunciando que o carro de som iria passar, anunciando que a sirena iria tocar. Na verdade, eu me desloquei, eu me desloquei da cidade de Itabirito, do local de Itabirito. Fomos lá para o São Gonçalo do Bassão para conferir de perto se realmente o carro estava passando. E eu conferi, eu vi de perto, o carro passou de uma única rua. E a Vale depois anunciou, falando que ela tinha passado em todas as ruas de São Gonçalo do Bassão. Então eu acho que isso é um crime que ela está cometendo também, de negar informações para uma população que está em pânico. Eu acho que a Vale deveria melhorar esse canal de comunicação com a cidade de Itabirito. Uma outra coisa que eu também quero questionar é que esta informação, que esse parisigue é seguro, qual foi o estudo que a Vale trouxe para poder implantar o parisigue na BR-356? Eu acho que isso tudo deveria ser investigado pela CPI. Eu estive conversando com o promotor de justiça da cidade de Itabirito, que é o doutor Humberto, e ele disse para mim que está investigando também o porquê que a mina do Pico está paralisada. E eles não sabem dizer porquê. Pastor Anderson, o parisiga está sendo realizado em que trecho e quem é que está fazendo as intervenções desse parisiga? Olha, está alternando. A Polícia Rodoviária Estadual ela comparece às vezes no local, às vezes, mas quem está na frente com o rádio que está ali é realmente a Vale. A Vale está na frente disso aí. E eu falo que isso é uma vergonha. Inclusive, o comandante da Polícia Rodoviária Estadual está aqui, eu até me dirijo, se o senhor me permitir, presidente, a ele, e dizer se isso tem legalidade, o senhor. Regimentalmente, se a dirige é ao presidente. Eu sou regimentalista. As perguntas são direcionadas sempre ao presidente da comissão. Mas se o senhor pudesse dirigir a ele, como presidente, para saber qual legalidade que a Vale tem hoje, de estar na frente. No momento adequado, ele está ouvindo, está anotando, e ele terá a oportunidade da palavra, e ele vai poder responder os questionamentos do senhor. Então, eu quero só pedir... Mas foi uma intervenção inicial minha aqui, na minha consideração inicial, que eu fiz. quem faz intervenção em via pública é poder público, seja ele municipal, estadual ou federal. Não cabe ao particular. Ninguém transfere poder de polícia ao particular. Vou dar um exemplo clássico aqui, que foi objeto de uma ação do Ministério Público quando a BH Trans, que era uma empresa de economia mista, estava aplicando multa. O Ministério propôs a ação civil, manejou a ação civil necessária, foi parar no STJ, e a BH Trans foi impedida de autuar. Então, por quê? Porque poder de polícia não se transfere ao particular. Eu já estou te respondendo de forma antecipada. Presidente, agora uma outra questão, é que os ônibus da Vale, que sobem ali para levar os funcionários para trabalhar, eles não têm nenhum impedimento pelos funcionários que estão ali no Parcig. preparar um requerimento nesse sentido, tá? Cobrando da Polícia Militar o trecho. O trecho, eu perguntei ao senhor se o senhor não mencionou o trecho. O trecho é rodovia federal, estadual. É uma rodovia estadual, BR 356, o quilômetro é, Max, vereador? É porque BR é federal. MG estadual. Esse trecho, ele está, ele está, é, a 356, é uma rodovia federal? Me faltou a palavra aqui. Se a Polícia Militar tem algum acordo com a União para atuar, convênio? Porque se a Polícia Militar está atuando, é porque há convênio para que ela possa atuar no trecho. Então é uma outra questão a se investigar, porque lá, na rodovia federal, quem instala uma barreira é uma barreira da Polícia Militar. Vocês têm noção de quantos quilômetros qual que é esse trecho? É interessante isso, né? Em torno de 35 quilômetros? 15 quilômetros. Ok. Da BR 356. Ela liga que trecho a que trecho? Só para a gente ter uma noção aqui, porque a gente vai fazer intervenção aqui. Mas por ser uma rodovia federal, quem teria que estar ali então? a Polícia Rodoviária Federal. Não seria o correto? E a barreira que tem lá é a barreira da Polícia Rodoviária Estadual. Então acho que essa CPI poderia também investigar essa questão para a gente, porque, na verdade, tem lá uma barreira da Polícia Rodoviária Estadual. Por isso eu me referi, viu, presidente? Dizendo que é uma rodovia estadual. Mas eu só vou te adiantar, viu, pastor Andres? Se a Polícia Militar está atuando, é porque há um convênio entre a União e o Estado para que ela possa atuar. Agora, só para me concluir, presidente. Mas a responsabilidade é dela, não é da Vale. Só para me concluir, que os ônibus que trafegam a linha BR-356, quando os carros estão parados no Parisig, eles passam direto. O funcionário da Vale manda os ônibus passar e os carros que estão lá vão para a faculdade, carros que vão trabalhar, que vão levar alguém para a escola, eles ficam parados e os ônibus passam à vontade. Pastor Andres, esse é o cerne da questão, quando eu coloquei. Por isso que o particular não pode fazer isso, porque ele vai acabar, neste caso aí, preterindo os demais em relação aos equipamentos e veículos, automotores da própria empresa deles. Por isso que tem que ser poder público. Presidente, só para me concluir, eu queria que o senhor também investigasse dentro dessa CPI por que está tendo tanta falha na comunicação. Vou dar um exemplo, senhor. Quinta-feira, a Defesa Civil resolveu fazer a simulação para que houvesse a simulação se houver o rompimento das barragens de Forquilha 1 e 3. A população ficou sem saber o que ia acontecer. Eu acho que não é assim. A Vale decide na quinta-feira, no domingo, vamos fazer uma simulação. Eu acho que a população merece respeito. A população não é boneco de fantoche. nós estamos ali em pânico. Tem pessoas ali que não sabem o que vai fazer. Então, eu estou aqui em nome de uma população, estou aqui em nome de uma comunidade para colocar esses pontos e pedir, pelo amor de Deus, vamos colocar tranquilidade na cabeça da população que os veículos de comunicação estão à disposição disso na cidade de Itabirido. Muito obrigado. Ok. Agradecemos ao pastor Anderson Martins. a presidência indaga se há algum morador de Itabirido, morador de Itabirido, que não seja, obviamente, autoridade aqui já presente, que deseja fazer uso da palavra. Se quiser fazer uso da palavra, pode ficar à vontade. Esse é o momento em que nós estamos, porque, às vezes, alguma das falas não contemplou alguma coisa, não contemplou algum aspecto que não foi dito, que não foi falado. a gente já observou aqui que a falha na comunicação e aqui na simulação trazida pelo pastor Anderson, a boca doutora Marta Larcha está aqui acompanhando, o coronel Olímpio, que é da Polícia Rodoviária Estadual, representando o comando da Polícia Militar, e o comandante do bombeiro, porque depois nós vamos passar a palavra para as autoridades para que as autoridades se manifestem, e, obviamente, nós vamos gerar aqui alguns requerimentos com pedido de providências, porque é preocupante você ter uma empresa que continua dominando o Paris 5, conforme agora está colocado, uma empresa que não tem uma comunicação estreita com a população, que não vai ver, é o mínimo ela fazer uma interlocução com a Defesa Civil, que é a SEDEC Estadual, que é a Polícia Militar, porque é o chefe do gabinete militar do governador Coronel Borja, que é o chefe da Defesa Civil. Se a Defesa Civil é ela que tem que estabelecer as regras para a Vale, porque, infelizmente, o que nós, nós aqui, Poder Público, seja Assembleia, Ministério Público e Executivo, o que nós percebemos claramente é que a Vale passou a ditar as regras de tudo. Ela passou a ditar as regras de tudo, e a sua interferência tem feito isso em coisas até menores. Se vai fazer uma simulação para a população ser avisada, ser treinada de como fazer a evacuação, não é a Vale que determina o dia e a hora. Não é a Vale, é o Poder Público, é a Defesa Civil. Por isso que nós temos que chamar a atenção aqui das autoridades no sentido de garantir isso, porque, uma vez sendo o Poder Público, o Poder Público não pode falhar nessa comunicação. E é o Poder Público, seja o Poder Público através da Polícia Militar, do Bombeiro Militar, da Polícia Civil, da Prefeitura Municipal, mas tem que ser o Poder Público. E o que a gente está percebendo é o que está acontecendo nas outras cidades. A Vale está dando as cartas. Eu fiquei aqui triste com a figura de um coronel do Bombeiro que esteve aqui, não nessa comissão, na CPI. E isso eu quero relatar depois para o comandante lá do Bombeiro. Ele relatou dos trabalhos prestados lá, maravilhosos, mas da forma que ele falou da Vale, quase que a Vale estava fazendo assim um favor lá em Brumadinho. E isso me chamou muita atenção. me chamou muita atenção. Agora, uma outra coisa que nós vamos requerer aqui é se o município, se o município, e aí eu vou pedir à consultoria que elabore o seguinte requerimento. Nos últimos dez anos, quais foram os tipos de convênios, acordos, convênios, acordos, contratos, de qualquer forma de repasse que a empresa fez com o município para saber o tamanho da isenção do município em relação à empresa. Porque quando o prefeito de Brumadinho deixou de comparecer à audiência da Comissão Parlamentar de Inquérito, isso me chamou a atenção. Falei, esse cidadão deve estar com uma proximidade muito grande com a empresa. E aí, é a mesma coisa de você ter um padrasto que estuprou a enteada e continuar tutelando a enteada. Você não pode deixar a empresa continuar dando as ordens na cidade que ela mesmo causou o desastre, só que está na iminência de causar um estrago como aconteceu. Ou será que nós vamos esperar causar um rompimento da barragem porquilha 1 e 3 e devastar a cidade de Itabirito para depois tomar as medidas? Não. Por isso que o poder público tem que ser chamado à sua responsabilidade. Quem exerce poder fiscalizador não é o particular, não é o cidadão. O cidadão está denunciando. É o poder público que tem que encampar. Então, faça essa alerta porque quanto mais nós investigamos, doutora Marta Lacha, quanto mais a gente aprofunda no tema, mais o Ministério Público, mais a CPI, mais a comissão percebe o tamanho da interferência que a Vale tem. Não sei se ela pode estar operando para e siga. A Vale operar para e siga? Onde está o Estado? Onde foi parar o Estado? Depois que a Vale fez tudo isso em Mariana, em Brumadinho, onde está o Estado? Então, eu já pedi à consultoria que já elabore o competente requerimento, requerendo ao comandante-geral da Polícia Militar que não permita, que não permita, em hipótese alguma, que funcionários da Vale operem para e siga no trecho aqui determinado aqui nessa audiência pública. Quem tem que fazer é a Polícia Militar se ela está atuando para o convênio? Se não for a Polícia Militar que a Polícia Rodoviária Federal seja acionada a superintendência da Polícia Rodoviária Federal aqui em Minas Gerais. Essas coisas têm que ser colocadas em pratos líbidos desse jeito. Não tem meio termo. Ou você cobra a responsabilidade das autoridades públicas. Por que a CPI é feita aqui? Por que eu briguei demais com o presidente da Assembleia? Briguei, foi muito na tribuna com ele. Olha, se nós não instalarmos a CPI aqui, quem vai instalar então? Porque o Senado está distante, a Câmara está distante. Brumadinho não está a 50 quilômetros daqui. Então eu fui na tribuna estribuchar ali, espumar o canto da boca para chamar a responsabilidade do presidente da Assembleia. A Comissão Parlamentar de Enquete Devida aqui é a nossa. E ela foi instalada. Só deixar aqui esclarecido, pastor Anderson, nós aqui não estamos na CPI, nós estamos na Comissão de Segurança Pública. Por coincidência, eu presido a Comissão de Segurança Pública e sou autor e vice-presidente da CPI de Brumadinho. Mas eu queria tranquilizar os senhores que as medidas serão tomadas. E como a doutora Marta Larcha está presente, as notas taquigráficas também serão encaminhadas a ela e algumas questões aqui que ela está anotando, com certeza o Ministério Público também já poderá atuar de forma concomitante. Assim como o bombeiro pode atuar, como a Polícia Militar pode atuar. É por isso que a gente traz as autoridades para que a população se manifeste e uma vez manifestando, não é a Vale que vai determinar a simulação. É a Defesa Civil. Não é a Vale. A Vale é particular. A Vale não pode fazer isso. A Vale pode colaborar. Pode se submeter às regras da Defesa Civil e da Polícia Militar. Mas não é ela. ninguém aguenta mais falar que a Vale está fazendo isso ou aquilo. A Vale hoje, pelo menos na cabeça da população, dos 20 milhões de mineiros, é responsável por uma tragédia criminosa com mais de 300 mortes. Ela não tem, não tem condições nenhuma de chamar para si a responsabilidade, muito menos, de fazer qualquer intervenção em local que é de domínio público. Vamos deixar isso aqui bem claro. Indago se alguma pessoa ainda deseja fazer uso do microfone. Não? Pois não, pastor? Padre, por gentileza, o senhor, fique à vontade, no microfone para ficar gravado nas notas taquigráficas. O senhor me inspirou em outra preocupação. Pois não. A Prefeitura está a serviço da Vale em Itabirito. Então, eu gostaria também que o senhor fizesse o requerimento e pedir essas informações. Inclusive, está circulando nas redes sociais que ela vai fazer um cadastro. Ora, quem vai fazer cadastro? A Prefeitura. Bom, a Prefeitura, tudo bem, não pode fazer a Vale. Mas o cadastro, devido ao possível rompimento da empresa, é uma questão que eu estou colocando e esperei no que o senhor disse. Então, veja, a Prefeitura, ela está ajudando a Vale, ela vai fazer um cadastro da população que poderá ser atingida. Por que o funcionário da Prefeitura vai ser pago lá com contribuinte municipal? Outra questão, gostaria também que o senhor analisasse e coloco também aqui para a Assembleia, dentro dessa reunião, o papel da Amig. A Amig é Associação Mineira dos Municípios, foi criada há 30 anos atrás de Minas Gerais. Agora passou a ser do Brasil. Onde que a Amig se pronuncia dentro de um município eminentemente minerador com o Helge Taberito, eu deixei claro aqui, há 310 anos. Ela defende o quê? Ela defende o Cifrão? Se ela é a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais ou do Brasil, e já fica aqui a resposta. Porque o atual presidente é o senhor prefeito de Nova Lima. O vice-presidente é o prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo. E o diretor financeiro dessa Amig é o ex-prefeito cassado de Taberito. Então, senhor, por favor, de apurar também essa colocação. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, padre Miguel Ângelo Fiorillo. A presidência passa a palavra ao autor do requerimento, os deputados e terceiro secretário da mesa da Assembleia, Alencada Silveira Júnior. Vossa Excelência tem a palavra. Cuidado com o copo. Cuidado com o copo. Terceiro vice-presidente. É porque ele foi tanto tempo secretário que a gente acostumou chamar de secretário. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de agradecer ao sargento Rodrigues a presteza na hora que nós colocamos a necessidade que Itabirito precisava de uma explicação. Doutor, nós estamos aqui pedindo uma explicação. nós temos Itabirito hoje que estava perdido até uma semana atrás. Ninguém sabia o que estava acontecendo. O que iria acontecer, como é que estava acontecendo. Eu acho que o de respeito que a Vale hoje tem com a população mineira, com essa casa, com o Ministério Público é muito grande. A Vale faz o que quer com o Ministério Público. A Vale está fazendo o que quer com o judiciário, está fazendo o que quer com essa casa. eu acho que está na hora de a gente bater a mão na mesa e falar assim, chega, vamos parar. Quando a gente vê o rompimento, o possível rompimento de barragens próximo a Itabirito, barragem Ouro Preto, nós temos que lembrar que já existe técnica hoje. Nós estivemos na França, olhamos a técnica que é implantada na França, onde a água sai filtrada e consegue esvaziar ali com 15 dias. Nós estamos a chuva caindo lá fora nesse exato momento e quando chove, aí sim que a gente fica assustado. Porque barragem de resíduo sólido, como a gente propôs há anos aqui na casa, como hoje opera algumas emendadoras, não tem esse problema. agora eu não consigo entender a população de Itabirito, de Ouro Preto, de Mariana, quem atende ali eu não consigo entender o SIGPARE. O SIGPARE que está sendo colocado na cidade de Itabirito, vamos só lembrar, ele faz um comboio, vamos ter um rompimento, está parado, aí está vindo o carro de lá para cá, vai ter um comboio, se você estiver passando o seu carro, você está passando um, dois, três carros. agora Rodrigues, quando tem um SIGPARE tem um comboio de dez, de quinze, de vinte, de cinquenta carros, um atrás do outro. Se você pegar uma bola de boliche e acertar uma garrafinha só, é uma coisa, agora se acertar várias, as doze garrafinhas, é muito mais fácil, e é isso que vai acontecer. Eu não entendo e não vejo justificativa, como treiro, como a gente já passou dentro de Rio várias vezes, com tudo isso, não tem isso, ah, vamos passar, vamos, tudo bem, se fosse SIGPARE, vai embora, passou, passa outro, mas está abrindo um comboio. Agora o pior, o pior, eu acho que já não aconteceu com alguns que estão aqui, mas aconteceu comigo. Logo depois da polícia rodoviária ali, nós temos no pico, o início de uma área de inundação, não é? na última sexta-feira, eu estou subindo para Itamirinto, fui num velório, e o que é que eu vejo? Eu vejo a polícia parar os carros ali, aí veio o comboio todo, abriu lá, na hora que nós chegamos, ele está tudo parado, e deu fila de carros, está a polícia rodoviária, até na área de risco, os carros estavam sendo investigados, olha, analisando ali, aí vem quebra-mola e vem aquele culizinho que fica lá, e o que que acontece? Todos os carros que saíram do SIGPARE estavam dando uma fila de quase um quilômetro, e já chegando na área de risco. A polícia fazendo a fiscalização que ela tem que fazer, parando o trânsito ali, e os carros tudo lá embaixo, então se se rompe qualquer uma da represa lá em cima, o que que vai acontecer? Vamos pegar os carros. Então tem que entrar num acordo, se tem o SIGPARE, não tem como fazer a fiscalização ali, e não existe, não entra na minha cabeça o porquê disso. O porquê que está prejudicando a população de Itamirinto, o comércio está indo embora. O comércio está fraco. Os carros, os meninos que estudam, fazem faculdade, trabalham o dia inteiro. Aí entra dentro de uma van para fazer e vir para a faculdade. Resultado, todo mundo perdendo o primeiro horário. Todo mundo perdendo o primeiro horário. Aquele que trabalha lá em Itabiquim, se tornou uma cidade dormitória, a realidade é essa. eu sou daquela cidade e vejo aquilo. Quem trabalha ali sai de Itamirinto uma hora mais cedo. Então quem pega o serviço às oito em Belo Horizonte está acordando às cinco. E quem está vindo do transporte público está acordando às quatro e trinta. Pergunta o pessoal aqui no Minuto Paz que vai falar que já foi feito matérias e essas matérias estão vindo e não estão tomando providência. Então quando a gente chega na Comissão de Segurança Pública e sabe é para chegar o seguinte aqui. Não adianta dar a parte técnica do SIGPAR. Eu estive com o doutor Toné há trinta dias atrás quando começou o problema do SIGPAR. Nós estamos vendo, nós não tivemos como fazer, pedir para a Vale a indenização individual, só coletiva. Padre Miguel tem a entidade dele toda regulamentada dentro do Estado que atende não só Itamirito já atendeu várias cidades em Minas Gerais e com um detalhe ele tem toda a documentação necessária. Então a gente já está vendo como é que nós vamos fazer para começar a fazer. Olha, eu estou sendo prejudicado por causa disso e disso. A Vale vai ter que repor. eu tentei fazer individual. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os advogados de Itamirito que vão ajudar individualmente aquele que está perdendo escola, aquele que está perdendo trabalho, aquele que tem o comércio que está perdendo para ser esse assíduo. Alguém tem que pagar, gente. Nós estamos em Itamirito com uma dificuldade grande. As contas vão continuar chegando. O comércio está parado. O governo não fala nada. é isso, doutora, que a gente não pode. O Ministério Público tem que parar de ser feito de... Estão sendo feitos de... Qual que é a explicação que a Vale está dando para essa casa? Só nota. Quem está ganhando com isso são os órgãos de imprensa. Vamos lembrar. Da tragédia até hoje, a Vale não pagou ninguém, ficou no papo, só está pagando os anúncios. estou informando por nota que isso, isso, isso. Só quem está recebendo, a única pessoa, o único órgão que está recebendo do Ministério da Vale é só os órgãos de imprensa que fazem a divulgação. Então, nós estamos pedindo providências. Nós não queremos ser passados de bobo mais. Tem que parar de fazer gente de bobo. Estão fazendo o mineiro, essas cidades, todas elas de bobo. Então, fica aqui o apelo para que a gente arrume uma forma do SIGPAR. Pai, deixa o carro andar. Eu acho o seguinte, se você quer ir embora, quer, assina aqui, tem a responsabilidade sua, é. Então, a partir de hoje, o carro na placa número tal, 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 vai transitar e acabou. Eu acho que tem que ser feito isso. E a população vai correr isso, porque eu tenho certeza absoluta acertar o comboio com 20, 30, 50 carros, é muito mais fácil do que acertar um só. E não fale para mim, porque eles falaram que, não, a gente pode, vai ter cada ponto, vai ter um carro. Pega 10 carros ali, como é que você vai tirar a gente de 10 carros, sargento Rodrigues? E vai colocar dentro de um carro para ele não seguir viagem, deixar só o carro dele fundar na lama. Isso não existe. E a urgência que nós temos para tirar a água. Vamos tirar a água. eu estou mais uma vez solicitando, já solicitamos a presença dessa casa, a empresa para receber da comissão da CPI da casa, para receber do Ministério Público, dos órgãos ambientais, uma visita em loco. Vocês vão ver o seguinte, nós vamos ver como é que funciona. E chegar aqui e falar o seguinte, tem que ser feito isso para resolver. Minas não pode mais e a Vale que tem que parar de fazer a população de boba. Nós estamos sendo feitos de buco. Muito obrigado, sargento. Deputado Alencar da Silveira Júnior, Vossa Excelência falou em visita, qual local específico da visita? Das barragens por quilha 1 e 3? Isso na comissão, nós já solicitamos na comissão de... na CPI. E até... Ou então... Vossa Excelência pode achar melhor. E esse equipamento, eu acho que nós temos que ir logo. Vamos na França? Vamos. Vamos sair lá para chegar e sair daqui de um dia, voltar dois dias depois para chegar e falar o seguinte, essa é a tecnologia, é isso que é necessário. Isso eu estou conversando com o presidente, estou conversando, já conversei com o pessoal do Ministério Público, vou tentar conversar com o governo para ver se mande. A empresa oferece essa tecnologia e oferece até mesmo essa visita lá. Ok. a presidência solicita à consultoria que elabore o competente requerimento para que a Comissão de Segurança Pública possa também fazer a visita em logo. Se o requerimento já foi aprovado, não há necessidade de fazer. A presidência passa a palavra ao senhor René Américo da Silva, vereador da Câmara Municipal de Itabirito, que neste ato representa o presidente da Câmara Municipal de Itabirito. O senhor tem a palavra. Sr. Presidente, boa tarde. Através de você eu cumprimento toda a mesa. O grande amigo do deputado Alencar da Silveira, que vem fazendo um grande trabalho em Itabirito há muitos anos. E também aos nossos vereadores que estão aqui, ao Toninho, ao Max, ao Geraldo, que são, principalmente o Max, é o presidente da comissão instaurada pela Casa de Barragens. Dando início à minha fala aqui, eu não fico nem um pouco surpreso com o depoimento do padre Miguel, do pastor Anderson, do presidente da Casa e do deputado. Até mesmo que na segunda-feira as nossas reuniões ordinárias da Câmara, eu fiz um breve discurso dizendo algumas verdades com relação à empresa. Nós não queremos que a empresa Vale pare de operar. De jeito nenhum. Nós queremos que ela opere de maneira correta e pare de matar pessoas. Hoje, o nosso município, com a paralisação da Vale, vai impactar drasticamente o nosso rendimento. o wallet dos minérios, os nossos impostos. Nós temos uma situação delicada onde nós temos que pensar primeiro na vida das pessoas para depois a gente pensar nas famílias, nos funcionários e no nosso município. Eu acho que discurso de ódio ou de oportunismo, igual acontece por aí, não vai nos levar a lugar algum. só que hoje o meu município, a qual representa a população com demais vereadores que estão aqui dentro, sofre por um sistema de irresponsabilidade que não é sigue, pare ou pare, sigue. Seria pare para morrer. Nós temos hoje, seu presidente, cerca de mil estudantes saindo de Itabirito por volta de cinco e meia da tarde, perdendo aula, perdendo prova e outras coisas mais e a bonitinha da Vale não dá resposta, não nos dá um retorno. Foi dito para o senhor que a própria Vale estava operando o sistema pare-sigue de uma coisa que é competência do Estado. Me desculpe, a representante, a doutora, para mim virou uma guerra de poder. Estado, Ministério Público, Vale ou quem quer que seja, quem manda mais, eu mando mais, eu paro, eu mando mais, eu mando seguir. É essa a realidade. Para vocês pasmarem, os ônibus da Vale têm acesso livre no pare-sigue. Ela não tem responsabilidade nenhuma nem com os funcionários dela e se romper na hora que o comboio de ônibus dela passar. Que se dane os funcionários? E a nossa população, como é que fica? As nossas famílias? Nós temos regiões, senhor presidente, dentro da zona rural, está aí a turma de São Gonçalo do Bação, da região de Pires, e outros detalhes mais, que está sendo, as pessoas foram tiradas na marra da propriedade que compraram com o suor deles, que não ganharam nada da Vale, e hoje são impedidas de entrar dentro das propriedades e um que tentou entrar foi retirada da base da polícia. Será que não está na hora de indenizar essas famílias para acabar com o sofrimento deles? essas perguntas que nós temos que dizer. E outras coisas mais. Será que vai descomissionar ou não vai descomissionar a barragem? Que dia, que hora, quando o comércio da minha cidade, a qual eu represento, sofre por mercadorias altíssimas sendo levadas por fornecedores porque estão jogando a conta de caminhões e carros parados no parecílio? Será que a Vale vai pagar? Teve no nosso município uma simulação que eu chamei, me desculpe, perdão a palavra, de circo. Foi um carnaval que fizeram dentro da minha cidade de pegar um monte de idoso, um monte de pessoas com dificuldade de locomoção, de crianças, de animais, descendo sem um pingo de condições. Será que precisava disso? Ou será que nós vamos ter que ficar à mercês das sirenes dos sinos das igrejas da Boa Viagem de São Sebastião? É isso que nós queremos entender. E quando fala que o poder público não está olhando, aí eu digo por mim, me desculpe, mas eu estou batalhando, mas sozinho eu não vou conseguir, nós temos mais vereadores, a Câmara não está inerte, mas nós somos constantemente sofrendo a negação de informação da Vale do Rio Doce. esta questão que nós queremos saber e o que nós precisamos saber. Portanto, senhor presidente, eu acho que eu já me estendi demais aqui, peço a você, ao deputado Alencada Silveira Júnior, que representa Itabirito, ao próprio deputado João Vítor Xavier também, a qual nos ajuda muito, que olhem por Itabirito, olhem para aquela população, que o Ministério Público nos ajude, que descubra de onde está vindo essa guerra de poder e faça parar, pois a minha população, a população a qual representa está sofrendo e nós não podemos mais viver na situação que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos e boa tarde. A presidência agradece ao vereador René Américo da Silva. A presidência indaga se os demais vereadores desejam fazer uso da palavra neste momento ou se a gente pode passar para as autoridades da mesa e se houver algum tipo de dúvida ou questionamento, logo em seguida a gente abre a palavra aos demais vereadores. O nome completo do senhor no microfone para ficar gravado nas notas está aqui gráfico. O senhor tem a palavra. Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador de Itabirito. Uma boa tarde a todos. Cumprimentar o Sargento Rodrigues, presidente dessa referida comissão, nosso amigo deputado Alencar da Silveira. Muito obrigado, deputado, desde já pela audiência. René Américo, representando nesse ato a presidência da Câmara, através do René e cumprimentar os demais colegas vereadores, Toninho, Geraldo, e fazer uma saudação toda especial também à doutora Marta, que a gente já conhece a doutora Marta de muito tempo, a sua capacidade, a sua retidão, a sua coerência, a sua competência, e nos alegra muito vê-la aqui nessa audiência de hoje. É um alento para todos nós itabiritenses. Mas, presidente, eu vou tentar ser bem objetivo, porque já foi muito falado e já deu para perceber as principais demandas da nossa população. Mesmo que não tenhamos aqui uma grande parte da comunidade, até porque teremos outra audiência agora também, deputado Alencar, às 17 horas, mas já deu para perceber as principais demandas. Mas a comissão de barragem da Câmara, que foi criada em 2015, naquele momento, no acidente de Mariana, na barragem de Fundão, e foi reativada agora para fazer uma série de encaminhamentos. Desde então, o acidente Brumadinho, nós temos acompanhado, temos visitado, temos feito o nosso trabalho no sentido de cobrar, acompanhar, sugerir várias ações. o vereador Toninho está aqui presente, faz parte da comissão, Geraldo, Renê. Os principais encaminhamentos que nós estamos vendo agora. Comunicação. O padre Miguel falou, o pastor Anandes falou, realmente está acontecendo de maneira muito didâmica os fatos e ninguém fica bem informado. O que o encaminhamento nosso, presidente, é que tem uma comunicação integrada, principalmente por parte da Vale. Inclusive, eu tinha a expectativa que tivesse algum representante da Vale aqui, da Agência Nacional de Mineração também. Então, a comunicação, isso é fato, eu não vou estender muito, vou dar apenas um pequeno exemplo. Quando houve o simulado agora no domingo, ninguém teve a clareza de falar que essa elevação de nível de dois para três foi uma elevação no sentido preventivo ou sendo mais claro. Foi uma elevação porque não houve os laudos de estabilidade renovados, porque nós temos dois laudos agora em março e outro setembro. Não houve o laudo renovado, mas não houve iminentemente nenhuma mudança da estrutura das barragens. Ninguém falou antes. Aí ficou essa apreensão da cidade, pessoas passando mal efetivamente, mesmo falando que eram simulados, senhoras de mais idade passando mal, pessoas tendo complicações porque não houve essa comunicação clara. Vi hoje o representante da Vale, até na mídia social, falando isso com mais clareza e saindo da mídia do site da Vale. Não adianta falar com a população mais simples, vai lá no site e olha. Não olha, gente. Então nós estamos pedindo uma comunicação integrada, efetiva e uma comunicação se possível presencial. Presencial como aconteceu no simulado, não para fazer simulado, para a população tirar suas dúvidas. Esse é o primeiro encaminhamento. Outro encaminhamento quanto à diretriz de segurança, a comissão de Varrais da Câmara de Itabirito está trabalhando com duas diretrizes, segurança e para minimizar os impactos socioeconômicos. Da segurança, nós tivemos na Agência Nacional de Mineração com gerente da Comissão de Segurança de Varrais da agência, Luiz Paniago, e foi colocado que já estavam trabalhando para aprimorar, para melhorar o monitoramento dessas varrais. Precisamos saber, o encaminhamento, o que está sendo feito? Naquela ocasião, Toninho, falou que estava colocando os radares, inclusive em Varje Grande, que vai permitir o monitoramento milimétrico de qualquer movimentação das varrais, que já estavam entrando com a técnica de poços para retirar ali, retirar, não o rejeito, retirar o líquido das varrais, a água das varrais. Então, isso já está acontecendo, a população quer saber como é que está o Estado hoje, já começou esse trabalho, por quê? Qual que é o objetivo a curto prazo? Luiz Paniago nos colocou que pudesse já fazer o contrário do que aconteceu, reduzir o nível e aumentar a segurança das varrais, para, inclusive, acabar com esse pareciga. E foi o contrário que aconteceu. Então, isso é um outro encaminhamento. E nós precisamos saber, descomissionamento, fechamento das varrais, já foi apresentado o projeto? Quanto tempo teremos esse descomissionamento? Então, esses são os principais encaminhamentos que nós apuramos para ser mais objetivo aqui sobre a questão da segurança. Hoje, nós precisamos disso rápido pela comissão de varrais da Câmara. O pareciga, nós não precisamos nem destender aqui, mas realmente já deu para perceber que efetividade não existe. Mas muito mais do que discutir efetividade, queremos saber se o nível vai voltar, se os equipamentos que foram nos falados realmente já estão instalados para dar essa segurança total e acabar isso por definitivo. Agora, sobre os impactos sócios e econômicos, aí nos preocupa muito o que Itabirito está passando. Vamos traduzir em número. Paralisação da mina do Pico foi feita pela Agência Nacional de Mineração, inclusive, doutora Mata, fala, não foi Ministério Público, foi não sei quem, não foi, nós estivemos lá, o Maniago, fomos nós que fizemos, nos entregou o documento para voltar à mina do Pico, que nós entendemos que é um equívoco, porque a barragem da mina do Pico não é a montante, o método construtivo, aduzante. Para voltar, depende da Vale demonstrar essa segurança para a Agência Nacional de Mineração. informação, essa nós conseguimos informalmente no simulado de domingo, que a Vale já fez a defesa. Por quê? Com essa paralisação está dando uma insegurança total da empregabilidade, Itabirito, são 3.160 funcionários da Vale e também está colocando em risco a arrecadação do município. A partir de maio, porque a CEFEM é calculada trimestralmente, a partir do mês que vem é menos 7 milhões de arrecadação. Isso quer dizer que vai paralisar serviço de saúde, social, educação, coleta de lixo. Então, esse é um outro encaminhamento. E, por fim, nós pedimos aqui a aplicação da Lei 3.104 de 2015, que a Câmara aprovou uma lei municipal que fala claramente em casos de paralisações temporárias de qualquer mineradora dentro do município. É necessário que a mineradora, nesse caso a Vale, apresente um plano de alternativo para a Prefeitura Municipal, para o município, para minimizar os impactos sociais e econômicos. Então, em Itabirito tem uma legislação específica, nós aprovamos em 2015. Ah, mas é uma legislação municipal, deputado, é uma legislação, lei é para ser cumprida, e nós estamos pedindo o cumprimento dessa lei. Então, são esses encaminhamentos. Mais uma vez, eu parabenizo pela audiência. Muito obrigado a todos. agradecemos ao vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. A presidência indaga se algum outro vereador deseja fazer uso da palavra nesse momento. O nome completo do senhor, e o senhor tem a palavra. Antônio de Leveira Bosco. Meu nome é Antônio de Leveira Bosco. Senhor presidente, mesa, mesa representando aqui todas as autoridades, público presente, boa tarde a todos. Primeiro, agradeço aqui a oportunidade que Deus está me solicitando e poder estar ajudando trazer algumas informações e aprender junto com vocês. Falar de barragem chega a ser muito triste, muito angustiante. Eu diria que chega em Mariana, chega de Brumadinho, essas mortes que vêm nos assolar, deixar todos nós do Estado, pessoas tristes com toda essa tragédia que vem acontecendo. Eu vou ser bem rápido e traduzir rapidamente. O que eu peço aos senhores? A gente está conversando sobre barragem, conversando sobre sigpare, mas eu venho aqui solicitar as autoridades de imediato para que seja feito o descomissionamento das barragens de Forquilha 1, 2, 3 e também de Vargem Grande. Já se passou mais de 60 dias e nada foi feito assim com relação ao descomissionamento das barragens. Então, eu vejo que fazendo o descomissionamento das barragens mais rápido possível, com certeza, estaremos livres dessas tragédias e desses, eu diria que essas barragens seriam das coisas mais ruins que possam estar nos assolando. Senhor presidente, era só isso mesmo. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Agradecemos. Presidente, se indaga, se tem mais algum vereador, se deseja fazer isso. É o senhor Antônio? Geraldo. O nome completo. Geraldo Gonçalves Mendanha, é isso? Geraldo Gonçalves Mendanha. O senhor tem a palavra. Obrigado. Vereador de Itabirito. Boa tarde a todos. Sargento Rodrigues, na pessoa do Sargento Rodrigues, presidente dessa sessão. Cumprimento a todos da mesa. O Alencar também, que aqui se faz presente. O que eu quero dizer aqui é simplesmente só endossar todas as falas que praticamente aqui já foram ditas. E como foi falado que teve essa simulação por parte da Vale no último domingo. Então, eu estive participando, participei no IEF, que é um dos pontos seguros que a Vale ali colocou, como acho que são 12 pontos seguros em todo Itabirito. Então, eu gostaria que fosse revisto, que fosse diante do exposto por ela. Tem determinados locais em Itabirito que ela colocou como ponto seguro num possível rompimento. que as pessoas até chegarem lá, acho que não tem condições. Nós temos lá um bairro chamado Monte Sinai, que a parte baixa de Itabirito, ela coloca que a quadra de tênis é um ponto seguro, mas é um morro que para subir esse morro, pelo amor de Deus, acho que é difícil. Então, fomos colocados. E tem outro ponto também que ela colocou, que até na reunião de segunda-feira eu destaquei, que é uma creche municipal que está em construção em Itabirito, no bairro Quinto dos Inconfidentes. Então, para as pessoas que estão chegando lá, tem que atravessar a BR, fica tão fora de mão, no qual ela tem um clube, um grember, fechado, que ela poderia estar usando esse espaço. Agora, como foi dito pelo padre Miguel aqui, que fique simplesmente na iminência de um rompimento que não haja, porque nessa simulação de domingo, eu indaguei para a gerente da Vale e também para alguns representantes da Vale, qual a velocidade dessa, no caso de rompimento, quantos quilômetros que ela chegaria como um tsunami, se eles tinham um parâmetro referente a isso do que foi feito lá em Brumadinho, eles não souberam responder a quantos quilômetros de distância aquele avalanche chegaria num tipo de tsunami, eles não souberam responder. Então, eu disse, como morador de Itabirito, como representante legal lá de Itabirito, se realmente essa mancha que eles colocam em Itabirito, como tiraram as pessoas lá da delegacia, lá do presídio, se essa enchente, se essa lama chegar no presídio, Itabirito, acho que está fora do mapa, Itabirito vai demorar muito para se levantar novamente. Então, como foi dito, o comércio está sofrendo, o pare-siga está sofrendo, que as pessoas lá param. Então, assim, eu acho que tem que cobrar da Vale, e quando eu perguntei se já estava tendo alguma ação tomada em Forquilha 1, 2 e 3, a Vale disse que ela estava proibida de entrar lá dentro para poder fazer algum determinado serviço. Então, assim, aqui fica o meu pedido para essa comissão que possa estar cobrando da Vale se realmente, qual é essa proibição para que ela possa tomar uma ação, porque foi dito que, maravilha, que Forquilha 1, 2 e 3, elas não podiam nem estar entrando. Então, já que representando o Ministério Público que está aqui presente, que faça esse encaminhamento, que cobra da Vale, quem que está proibindo vocês de entrar em Forquilhas 1, 2 e 3 para ver os procedimentos que têm que serem tomados. Então, aqui fica o meu registro, fica aqui o meu agradecimento e cumprimentando a todos responsáveis por esse momento de a gente estar aqui, em especial ao deputado que fez essa indicação, fez esse requerimento para que a gente aqui pudesse estar. Obrigado. Obrigado, iluso vereador Geraldo Gonçalves de Mendanha. a presidência convida o senhor João Batista dos Reis Gonçalves, procurador do município de Itabirito. Com gentileza, o senhor tem a palavra. O senhor, eu queria dizer, só também para falar que o doutor João foi um excelente vereador daquele município e já trabalha há muitos anos com o judiciário, é uma pessoa de grande valor daquela cidade. Obrigado, deputado. Cumprimento o presidente, o senhor deputado Sargento Rodrigues, vou cumprimentar também a doutora Marta, não poderia deixar de fazê-lo pelas nossas, há quanto tempo nós estamos lidando com problemas graves, que também afetam a nossa comunidade, e o deputado Alencar da Silveira, o nosso deputado majoritário, e assim, cumprimento todas as autoridades, nossos vereadores. fui colega de vereança junto com o deputado Alencar, no nosso primeiro mandato, fomos ele vereador aqui em Belo Horizonte e eu em Tabirito. Outro dia mesmo, tem 31 anos. Saudosa memória. Estou aqui representando o prefeito Arnaldo Pereira dos Santos, que acaba de tomar posse como prefeito no nosso município, e por isso pediu desculpas por não estar aqui presente, porque um dia deveras sobrecarregado para ele, que está lá também aguardando a audiência pública que acontecerá lá no nosso município, coincidentemente, marcado para a mesma data, e algumas pessoas questionaram o porquê de não se fazer em dias diferentes, para somar a ter um público maior aqui e lá, e mais por um lado eu vejo um ponto positivo, que é uma demonstração de interesse pelo assunto e de iniciativas que estão sendo tomadas. Lá, a iniciativa foi pelo Ministério Público com suporte todo do Executivo Municipal, e eu tenho certeza que não haverá um conflito, muito pelo contrário, haverá uma soma de esforços e o prefeito Arnaldo pediu para trazer aqui o seu pedido de socorro. Itabirito está pedindo socorro, não vou me alongar nas minhas palavras, os vereadores foram brilhantes aqui nas suas colocações e realmente nós estamos vivendo um período angustiante, agora nós estamos conseguindo tomar conhecimento de algumas informações, precisamos de muitas outras, por Itabirito estar na zona de segurança secundária, as providências elas são diferentes da zona de autossalvamento, mas mesmo assim cabe à empresa, ao empreendedor, segundo a lei, dar todas as garantias, financiar todas as ações. O município gradativamente está tomando pé da situação e tomando as rédeas. A Secretaria de Assistência Social está, a partir de amanhã, indo em cada casa na zona de risco para levantar as pessoas que estão com dificuldade de mobilidade, para, se quiserem, serem retiradas para locais seguros. Também, já iniciou hoje um trabalho com as famílias dos detentos, dando um suporte para, talvez, levá-los as comarcas para onde foram levados. Então, o município está atento e tomando todas as providências que lhe cabem, que são possíveis, dentro da falta de informação que, infelizmente, a prefeitura, a administração, também está sofrendo e conseguindo também a duras penas. Então, nós agradecemos muito por essa iniciativa, estamos juntos para o que for possível, não só para a nossa cidade, mas todas as cidades mineiras que estão sendo afetadas com essa crise. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos ao senhor João Batista dos Reis Gonçalves, que é o procurador do município de Itabirita. A presidência passa a palavra ao tenente e coronel BM Alessandro Fábio Daldegã, comandante do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar. O senhor tem a palavra. Está ligado. Excelentíssimo, senhor deputado Sargento Rodrigues, presidente dessa comissão e quem previde essa reunião, na pessoa da qual eu cumprimento os demais membros da mesa, caros vereadores, senhor padre, senhor pastor, procurador do município e demais aqui presentes. Eu vou me atentar a dois pontos dessa pauta e eu percebi que a grande dificuldade e o grande anseio da população de Itabirita é informação. Não é isso? E confesso aos senhores que a gente também não tem muita não. Mas eu vou passar para os senhores o que a gente tem. Vou passar o que a gente tem, porque nós participamos de uma reunião dia 27 de março, 27 de março, nós somos chamados em caráter de urgência na cidade administrativa com a presença da Defesa Civil, Polícia Militar, Agência Nacional de Mineração, Ministério Público, inclusive, com representantes do Ministério do Trabalho, estavam lá representantes da Vale e outros órgãos afetos. O motivo dessa reunião foi que em setembro de 2018 a Vale ela tinha um laudo que atestava uma estabilidade das represas. Forquilha 1, Forquilha 3, que é objeto dessa audiência, ainda B3 e B4, Nova Lima. Nova empresa foi contratada e um novo laudo foi expedido. E nesse laudo que foi expedido, os critérios de avaliação foram mudados, a gente não sabe disso, e o nível de segurança baixou de 1. Sem entrar em critérios técnicos, acima de 1,5 é estável, entre 1 e 1,5 é uma situação que merece uma avaliação melhor, e abaixo de 1 é estado crítico. E de setembro de 2018 a março de 2019, no dia 27, esse critério baixou de 1 nessas represas. Então, a Vale pediu essa reunião lá, junto à Defesa Civil, a reunião foi predisida pela Defesa Civil, tem a gente com a Ana Godinho, e, na verdade, a Vale apresentou para a gente uma síntese deste laudo, dizendo, olha, está abaixo de 1, e abaixo de 1 é risco iminente, tem que levar para o nível 3. A representante do Ministério Público que estava lá, ela fez uma pergunta, que até agora nós não temos respostas, que eu acho que um dos senhores indagou. O que mudou de setembro para março? Houve uma mudança de comportamento na barragem? A empresa que fez o laudo, ela está sendo mais conservadora? Houve mudança nos parâmetros de avaliação dos critérios de segurança? Isso não nos foi respondido. E a negativa se deu porque eles disseram que o laudo de setembro ainda não tinha sido comparado com o laudo de março. Então, eles não sabiam dizer o que mudou. Mas, diante dessa situação deste laudo, que colocou abaixo de 1, os órgãos públicos, o próprio Ministério Público, a gente não pode negligenciar. Afinal de contas, é um laudo que aponta para uma iminência de rompimento. Um laudo que aponta para uma situação crítica. E deixar bem claro que quem muda o nível de vamos elevar para nível 3. Ok. Vamos elevar para nível 3. O que fazer? Aí a Vale nos retornou a pergunta o que fazer. Então, existe um protocolo quando existe uma elevação de nível que foi uma questão, uma discussão ferrenha no dia que o protocolo previa e prevê o toque da sirene. O toque da sirene. Aí nós questionamos, mas, nós vamos tocar uma sirene preventivamente a essa hora da noite, vai causar um pânico. Então, isso foi uma discussão que delongou. mas chegou-se no consenso que se tem um protocolo, segue-se o protocolo. Mesmo porque se, eventualmente, ninguém quer que isso aconteça. Mas se acontecesse um rompimento e o protocolo não fosse cumprido, seria o primeiro questionamento. Então, essa elevação de nível se deu por este laudo de março de 2027, que nos foi apresentado em próprio março de 2027. Isso foi uma reunião na cidade administrativa por volta das 14 horas. Às 18 horas, tinha uma reunião marcada no espaço Norma Brandão com os chefes executivos de Tabirito, Nova Lima e Raposo, se não me falha a memória. E eu não consegui chegar da cidade administrativa, eu não consegui chegar lá. E esse simulado, ele foi tratado nessa reunião das 18 horas, em que os executivos estavam presentes. quando ocorreu essa reunião? Dia 27 de março, agora, de 2019. 27 de março. Exatamente. Então, dia 27 de março, a Vale nos apresentou esse laudo, constando o risco. No mesmo dia, a Defesa Civil, brilhantemente, e a perante Corona Godinho, diga-se de passagem, está fazendo um brilhante trabalho, já fez, convocou essa reunião com os executivos municipais para passar na situação. E deixar bem claro que existe um documento, não sei se os senhores conhecem, que é o PAIBM, os senhores têm conhecimento, que é o Plano de Ação Emergencial de Barranje de Minério. E esse documento prevê que a empresa, ela é responsável por todo e qualquer, toda e qualquer demanda. Os órgãos públicos vão atuar, logicamente, em apoio. Tanto é que, os simulados, a Defesa Civil, agora estava à frente por uma questão de expertise, do que nós passamos em Mariana e agora em Brumadinho. Mas é de responsabilidade da empresa. Deixa eu lembrar aqui que eu fui anotando. Em questão que o vereador de... Desculpe, o seu nome, o Taberito, como é que o seu nome, por favor? Geraldo. Sobre a questão do descomissionamento, realmente existe uma proibição quando é levada a nível 3 do trânsito de pessoas na barragem. Então, lá nessa reunião foi tratado com o Ministério Público do Trabalho como que é resolver isso. Porque está em nível 3, tem que se tomar algumas providências, mas ninguém pode ir lá. O trabalhador tem que ser protegido. Então, ninguém pode ir lá. Então, o Ministério Público, juntamente com a Vale, estão estudando uma maneira, um modo desoperante para poder driblar essas situações. Então, nesse ponto é o que eu tenho para te dizer. Quando a questão de Taberito, a questão da evacuação dos presídios, se vocês me permitem, eu vou ler aqui, é que não só, porque essa parte preventiva, ela é de extremo importante, importância. Mas, infelizmente, a gente, o Corpo de Bombeiros, na fase reativa, a gente é praticamente parte integrante da parte da reação. Nós vivemos isso em Macacos, em 2001, eu vou até além de Mariana, eu estava em Macacos em 2001, estava em Mariana e estive em Brumadinho. Então, a parte reativa, ela é muito penosa, ela é muito dolorida para todo mundo, tanto para quem, para o público, quanto para quem está sofrendo aquela situação. E Taberito, especificamente, além do presídio, isso foi uma fala minha na reunião, na reunião, que eu fiz constar em ata, a preocupação não é só o presídio, em caso de rompimento. Então, nós temos lá, se vocês me permitem, é rapidinho, Casa do Adolescente Assistencial, isso que eu vou falar aqui está tudo na mancha de atingimento dos rejeitos, deputado. Casa do Adolescente Assistencial, Pastoral da Criança, Polícia Militar, o Quartel da Polícia Militar, Escola Infantil, Pingo, Pingo de Gente, Paróquia São Sebastião, o Albergue, a Semig, Escola Professor Jami Martins, Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, Escola Vovó Ana, o Fórum Municipal, a Secretaria Municipal de Assistência Social, a CAPES, Saúde Mental, que cuida da saúde mental, a APAI, a Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal, a Escola Estadual Engenheiro Queiroz de Únior, Centro Infantil, Parque Ecológico, Unidade Básica de Saúde, a Escola Municipal Laura Queiroz, Escola Estadual da Marzagão e o Presídio de Itaberito. Então, todos esses estabelecimentos, essas edificações, estão na mancha de risco. Então, isso é uma preocupação a mais para o bombeiro e para a cidade. Por quê? Evacuar... Eu pergunto, o senhor, cinco segundos. Por favor. Se chegar onde o senhor fala aí, acabou o Itaberito. Aí não vai ter o outro cidadão. Acabou, não é? Acaba a cidade toda. Exatamente. Acaba tudo. Então, a nossa preocupação, porque a mancha, ela chega no Centro Itaberito, se não me engano, em uma hora e doze. Em uma hora e dezesseis, não me falo a memória. Se nós falarmos em evacuar pessoas sãs, fortes, viris, é o tempo mais que necessário. Agora, a gente fala, é uma camada. Aqui nós temos uma PAI, nós temos o CRAS, nós temos uma USB. Então, não é só tirar essas pessoas. Quem irá absorver essa demanda? Porque se eu tenho leitos de hospital, por exemplo, alguém vai ter que absorver. Se for de madrugada. Então, assim, essa é uma preocupação além do que essas que foram colocadas. Então, eu deixo, a minha fala é essa. Eu não vou entrar no mérito do PAI, siga, porque o coronel vai tratar desse assunto. Mas, o porquê da elevação foi essa, foi esse laudo apresentado. nós não sabemos o motivo dessa mudança, só que nós não podemos negligenciar. E a Defesa Civil resolveu, resolveu fazer esse esmulado no domingo. Isso foi um acerto da Defesa Civil. Então, a minha fala é se estou aberto a quaisquer questionamentos. Obrigado, presidente coronel Alessandro. Eu tenho aqui um questionamento, comandante. Sim. Com relação ao laudo de vistoria do bombeiro em relação a esses empreendimentos. O senhor tem informações qual que é a situação? Sim. Deputado, o que acontece é o seguinte, o Corpo de Bombeiros, a gente acompanha, nós acompanhamos várias vistorias, inclusive multidisciplinares, com a ANM, com a SEMAD, com o Ministério Público. Só que, o Corpo de Bombeiros, essa é uma verdade, inclusive, um esclarecimento, nós não temos o poder de polícia para fazer o que quer que seja em barragens. Na verdade, é essa. A verdade é essa. Nós, como administrador público, o senhor bem sabe disso, nós somos espaldados na legalidade. É bom o senhor falar, porque o senhor está falando com os legisladores, não é? Exatamente. E nós acabamos de alterar a legislação. Agora, disciplinando a questão das barragens. Então, às vezes, o que o senhor fala aqui, vai virar até projeto de lei, comandante. Seria muito importante para o senhor trouxer essa aí. A gente acompanha, a gente pode assessorar os demais órgãos, mas o poder de polícia, nessas questões de barragem, nós não temos. A gente entra, simplesmente, como órgão assessor, órgão de assessoria. Pois é, mas no empreendimento em si, o bombeiro não emitiu nenhum laudo de vistoria do empreendimento? O empreendimento em si, o que a legislação prevê com a Lei 1430, a gente só adentra nas questões de prevenção ao combate ao centro de pânico. Nós não adentramos nessas questões de barragem. Qual que seria, então, a sugestão em que o bombeiro pudesse atuar com mais tranquilidade? Porque a gente poderia alterar a 1430 ou poderia alterar a nova legislação que nós acabamos de provar? A 1430, ela tem um objeto muito específico que é o combate ao centro de pânico. Pois é, então nós alteraríamos a atual. para inserir ali pelo menos algumas atribuições do bombeiro nesse sentido. Específicos do bombeiro, nesse sentido. Porque o bombeiro está lá agora, 24 horas por dia, de noite, trabalhando lá. A fase reativa, ela é exaustiva para a gente. Exaustiva, muito. Nós sabemos disso. Nós sabemos o que os bombeiros estão passando lá. Então, nesse sentido, o que o bombeiro poderia, em termos de poder de polícia, o que ele poderia fazer um pouco a mais nesse sentido de prevenir? O senhor tem alguma sugestão nesse sentido? O Pai, o Plano de Ação Emergencial ao Bombeiro, que é uma legislação que eu acabei de citar aqui, ela poderia ser, por exemplo, chancelada pelo Corpo de Bombeiros. Então, é uma exigência que toda mineração tem de ter esse Pai, que é o Plano de Ação Emergencial, o bombeiro poderia chancelá-lo. Nós iríamos avaliar a questão dos simulados, da evacuação, dos pontos de apoio, se a empresa tem funcionários treinados, habilitados para uma situação de emergência. Então, a gente poderia avaliar esse plano, esse Pai, se nos fosse dado essa... Atribuição. Essa atribuição. Exatamente. O projeto será apresentado, comandante. O senhor pode ficar tranquilo que será apresentado nesse sentido. Deixa eu só... Deixa eu... Você quer fazer o registro do microfone? Não, o copo aí, né? Senhor presidente, devido à audiência que nós vamos ter agora, uma audiência pública com a promotoria de Itabirito, nós vamos registrar que nós vamos retirar. Perfeitamente. E agradecer pela oportunidade. A presidência encaminhará cópia do relatório da audiência pública e também cópia dos requerimentos aos ilustres representantes da Câmara Municipal e ao prefeito municipal também dos desobramentos da audiência pública com as tomadas de informações. A presidência agradece a presença dos vereadores, do procurador e passa a palavra ao coronel PM Olimpio Garcia Pereira Júnior, comandante da Polícia Rodoviária de Minas Gerais, que neste ato representa o coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar. O senhor tem a palavra. senhoras e senhores moradores da região, tenho muito carinho por aquela região, principalmente para São Gonçalo do Bação. Estive lá ontem conversando com o pessoal da cidade e, como disse o doutor João, que está se retirando no momento, mas ele disse uma frase que realmente é o que resume o que a gente viu lá. A sensação da população é de angústia. A sensação da população é de angústia. Deputado Rodrigues, na figura de quem eu cumprimento a todas as pessoas presentes na mesa, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Há 30 anos atrás, nós dividíamos turno rotam juntos, 30 anos atrás, não é tanto assim não, não é? Eu sou 30, não. É experiência, Uns 20 e poucos. É experiência, deputado. Então, há 30 anos atrás, nós dividíamos O doutor Cristiano está rindo de mim, a nossa delegada assistente ali, está rindo o deputado, falou 30 anos de rotam. Então, desculpe a interrupção. Justamente por fazer parte desse publicamento especializado há muito tempo, eu pude, em 2001, estar presente em Macacos. Em 2015, passei 45 dias em Mariana e a minha viatura foi a segunda viatura a chegar lá em Brumadinho. Perdi apenas para o comandante-geral, que foi a primeira viatura a chegar lá. Registro isso. Depois de helicóptero. Eu fui de carro. em Brumadinho, eu vi coisas que eu achei que essa experiência passada que eu tinha não fosse mais me permitir assustar. Então, assim, quando eu falo que a gente está olhando com muito carinho por Itabirito, por Ouro Preto, por Mariana, por São Gonçalo no Bação, é justamente por ter vivido essa tragédia no passado. É justamente por conhecer a situação das pessoas. É justamente, Padre Miguel, por entender a questão daquele comerciante que eu estava comentando com o senhor, que, mais do que um comerciante, é um amigo. Eu vou lá todo final de semana. Então, todas as medidas que a Polícia Militar adota, elas são justamente para tentar minimizar esse risco e para tentar dar um pouco de conforto para a população. Em relação à 356, a BR-356, para esclarecer, para não deixar dúvida, deputado, a 356 é uma rodovia federal, mas que existe um acordo da federação com o Estado e, por isso, ela é de responsabilidade da Polícia Militar, a Polícia Estadual. E é por isso que lá tem um posto da Polícia Rodoviária Estadual. E é justamente na frente desse posto onde está acontecendo o início do Pariciga. Vocês devem ter acompanhado, logicamente, vocês moram lá desde o primeiro dia. Eu estive lá no primeiro dia que o Pariciga começou. Ele era lá atrás, perto daquele condomínio, naqueles condomínios de entrada. Dava uma distância de uns 35 quilômetros, hoje é 2,9 mais ou menos. De Pariciga? De Pariciga, que está acontecendo. Reduziu bem, né? A questão toda é que no laudo da Vale, no laudo de risco da Vale, e isso é... Eu vou retornar no final, tá, deputado? Não deixe esquecer, por favor. No laudo da Vale, ela indica três possíveis pontos em que, se houver o rompimento da barragem, pode invadir a pista. Então, esses são os três pontos críticos que nós estamos trabalhando. O que a gente tem que entender, primeiro de tudo? Que o problema não é o Pariciga. O problema não é o Pariciga. O problema é o nível de risco em que a barragem está. Se não tivesse o nível de risco que está, não tinha Pariciga. E o ideal o que é, deputado? E o ideal o que é, deputado? É que seja feito um estudo específico sobre o impacto do rompimento na rodovia. Existe um estudo do impacto na área toda. Como o senhor disse, a mancha lá é estabilida toda. Tem que desocupar tudo. Realmente, para subir para aquele morro lá que é uma área segura, tem que ser atleta. Tem que ser atleta. Uma pessoa comum não consegue chegar lá a tempo, não. Se tiver uma hora, não chega. Então, assim, o ideal o que é, deputado? Que haja um estudo específico sobre o impacto do rompimento na estrada, na rodovia. Como que está funcionando o Pariciga hoje na rodovia e qual que é o objetivo dele? Pariciga que é coordenado pela polícia militar. Quem faz o Pariciga é a polícia militar. Fazer só uma analogia, fazer só uma analogia para ficar fácil de entender. Todo mundo, quando vê um sinal vermelho, para no sinal, não para? Vê um sinal vermelho saindo com o seu carro, você para no sinal, não para? Tem que ter um policial militar ali debaixo daquele sinal para você parar? eu estou pensando em pessoa de bem, não estou pensando em bandido, em frator que sai correndo, atropelado, não, estou pensando em pessoa de bem, a maioria de nós. Então, se você tem um sinal lá, você não precisa ter um policial debaixo para que esse policial faça o serviço de sinal, porque o que o funcionário da Vale está fazendo lá é isso, ele está fazendo papel de sinal. Com o tempo que a gente exige que ele faça, aliás, agradecer ao Ministério Público, porque todas as exigências que nós fizemos da Vale por intermédio do Ministério Público foram atendidas. E quais foram as exigências que nós fizemos ali em relação ao Paristiga para a Vale? Primeiro, a gente quer iluminação noturna que permita às pessoas que estão andando na rodovia entenderem o que está acontecendo e ver o que está acontecendo na rodovia. E mais, a gente queria um funcionário que monitorasse aquela iluminação de emergência, para que se aquele trem desse problema de madrugada, como deu outro dia, fosse imediatamente resolvido o problema como foi resolvido outro dia. Nós também exigimos que a Vale fizesse o coneamento, para que não fossem usados cones do Estado para resolver aquele problema. Nós exigimos que a Vale contratasse os cones e dispusesse os cones da forma que nós exigimos que eles fizessem. Nós exigimos ainda que o coneamento ele fosse feito a uma distância que permitisse do posto nosso da polícia a gente enxergar tudo, o primeiro coneamento. E mais, que fossem criadas ilhas de segurança no trajeto do Pariciga, para que nessas ilhas de segurança possam existir pessoas da empresa orientadas pela PM caso aconteça alguma pane no meio do Pariciga. Se naquele meio da rodovia um carro estragar, esse carro tem que ser removido dali com mais velocidade. Então, se vocês podem ver, lá tem essa ilha, essa ilha foi orientação da PM para fazer essa atividade. Então, assim, o que a gente tem que deixar claro primeiro, repetindo? O problema não é o Pariciga. O problema é o nível de risco que está lá nesse momento. segundo, eu acredito que seja possível fazer um estudo só para a rodovia, para a gente entender se o impacto que vai ter no resto da área de vazão também exista só na rodovia. Eu não sou técnico para falar isso, mas pode ser feito um estudo técnico. Porque, nesses pontos de Pariciga, por que eles são importantes? Existe um funcionário da empresa monitorando por rádio comunicador a situação da barragem, lá em cima. E em cada ponto de Pariciga também tem um rádio comunicador conectado com aquele moço lá em cima. Porque se houver qualquer possibilidade de rompimento, estanca-se o fluxo de veículo imediatamente e ninguém passa em sentido nenhum. Agora, qual que é a lógica do Pariciga? De forma bem simples, se não tomar muito tempo, porque essa é uma área que eu estudo, a área de gestão de risco, então é uma área que se eu for começar a falar, eu vou empolgar e não vou esquecer do tempo, resumindo de forma bem simples. Qual que é o objetivo do Pariciga? Eu tenho uma área de risco, eu tenho uma área de risco. Nessa área de risco, eu tenho que inserir a menor quantidade de pessoas não treinadas possível. E mais, eu tenho que garantir fluidez na área de risco. não só fluidez das pessoas que a gente deixou passar, mas eu tenho que ter pista livre se for preciso deslocar ambulância, se for preciso deslocar PM, se for preciso deslocar bombeiros, se for preciso deslocar um maquinário e mais. Eu tenho que entender que eu não tenho controle sobre as pessoas que estão passando ali. Então, eu tenho que fazer tudo para ter como, se for possível, se for preciso eu ter esse controle, eu ter esse controle de forma imediata. pode parecer abstrato, mas vou dar um exemplo bem fácil aqui, bem simples. Os carros estão andando na rodovia, toca uma sirene, bom, a pessoa escuta aquela sirene. Deputado, tem gente que vai sair correndo, tem gente que vai acelerar o carro e vai passar por cima do outro, por isso que tem que ter uma via para o cara passar, por isso que só pode ter fluxo em uma direção, para quem for mais rápido passar correndo. E mais, tem gente que vai meter o pé no freio vai enxergar tudo preto e não vai sair do lugar. Tem gente que vai dar ré. Eu não consigo controlar a reação de pessoas não treinadas em uma área de risco. Então, quando eu crio o Pariciga, quando eu direciono o fluxo de carros só em uma direção, eu crio essa pista aqui do lado para esses casos de emergência, eu crio essas ilhas com esses carros, comissão específica orientada para a PM, para ajudar essas pessoas que não têm esse direcionamento, e mais, eu minimizo a quantidade de pessoas em uma área vermelha. A primeira vez que isso foi usado e que foi usado com sucesso foi em 1985 no Japão. No Japão, pela primeira vez, teve um atentado simultâneo com o Gassarim no metrô. Foi a primeira vez na história que teve um atentado simultâneo. Até então, os atentados aconteciam em um lugar só. Quando você tem um atentado simultâneo, quando você tem mais um ponto de entrada, você tem que vigiar todos os pontos de entrada e garantir na mesma linha de evasão a possibilidade das pessoas fugirem. Lá, na BR-356, o que eu tenho são três pontos de risco. Três pontos de risco. Nesses três pontos de risco, eu tenho que monitorar o tempo tono nesses 2,9 quilômetros, o que está acontecendo. O ideal é o pareciga? Não. O ideal é que não tivesse pareciga. Não digo mais. O melhor ainda seria que fosse possível as pessoas não passarem ali. O ideal seria que as pessoas não passassem ali. Que aquela rodovia fosse interditada. O ideal do ponto de segurança. Mas eu tenho que pesar também a questão social. Eu tenho que pesar as pessoas que passam ali de faculdade de noite. Semana passada eu estava lá. Chegaram seis vans lotaram a pinhada de estudante e uma lá ia ter prova de segunda chamada e estava com medo de chegar atrasado. Então o ideal realmente é que não tivesse pareciga. O ideal é que não tivesse pareciga. Mas diante do nível de risco que existe na barragem hoje, é a melhor solução que a gente tem para garantir a segurança das pessoas que estão lá. tem forma de... Pô, não, deputado. Eu só não entendo o seguinte. O senhor liberar 60 carros, 70 carros de uma vez só, quando sai o... O senhor faz um comboio. Num sentido só. Num sentido só. Então quer dizer que se acontecer alguma coisa a maioria deve ser sentido. O deputado... Mas se é a mesma coisa, isso aí não entra na cabeça de ninguém. Quando o senhor coloca 60 veículos andando ali, aí aconteceu alguma coisa, como é que o senhor faz para segurar 60? Compensação, aconteceu alguma coisa, tocou para a partida aí, ali para frente o senhor vai ter só dois, três carros passando. Não vai ter 60, 70 carros, mas acontece. Como é que o senhor me explica que após a descida ali antes do posto... Lá perto do posto de gasolina? É. Ali já era de risco. Para baixo um pouquinho ali, é. É, não é? Para baixo ali. Essa curva é a área de risco. E aí só tem a polícia rodoviária aqui. Isso. Aí a polícia rodoviária, com quebra-mola, com os cones, tudo, fica parando. O senhor vê que 60 carros, e aqui passando devagarzinho, na polícia rodoviária ali. Esse, o rabo desse comboio aqui, está todo na área de risco lá atrás. Então o senhor vai me desculpar. O senhor está parando o trânsito, está parando, os carros todos passando devagar aqui, não tem fluxo, e eles estão tudo lá embaixo. Quem fica para trás, vai ficar. Deputado, é... O senhor me desculpa a liberdade que eu vou... Pode. Eu vou tomar aqui. Eu estou falando que a população e nós que andamos ali, eu vou descer agora, para o senhor ter uma ideia. Eu vou descer agora para a audiência e tenho certeza absoluta que no horário de pico que agora vai ser o pessoal voltando para casa, nós vamos ter cem carros ali. Deputado, essa angústia que o senhor está é de quem representa a população que está lá. E, igual eu falei para o senhor, essa semana eu estive lá, eu pude ver essa mesma angústia na população. Então, assim, a polícia militar está lá para ajudar. o que a gente tem que fazer para tentar minimizar esse impacto, que é uma coisa que efetivamente funciona. A gente tem que ter um estudo específico sobre o impacto na rodovia. Estudo específico sobre o impacto na rodovia. Outra coisa. se, além disso, a PM, ela é baseada em protocolo. Então, eu explico para o senhor outra coisa que quase aconteceu. Como só tinha um sentido, só tinha um sentido, isso se acontecer. Quem está vindo de lá para cá também vai ficar desesperado, vai querer? Vai. Não vai? Vai. Nós tivemos um companheiro que estava no pareciga. Ele estava tão desesperado que ele começou. Ele acelerou. Só que tinha uma ambulância subindo. Parece que os dois bateram de frente. Então, vai. Esse pareciga do senhor, o senhor pode ter certeza absoluta que aconteceu alguma coisa até aquele cara que está ali e falou assim, agora eu vou para a frente de qualquer jeito e vai encontrar um carro no outro. O senhor não vai ter um sentido só na pista. Eu queria... Só deixar claro, deputado. Eu acho que todo mundo tem o meu corpo hoje. Esse pareciga não é meu. Não. Esse pareciga não é meu. Infelizmente, digo infelizmente, infelizmente, eu estou tendo que tomar parte nesse pareciga. Infelizmente, eu tive que ir para Brumadinho e resgatar três corpos. Eu nunca vi corpo igual ao corpo que eu resgatei em Brumadinho. Infelizmente, em Mariana, eu fiquei 45 dias à noite rodando nos locais para garantir a segurança da população. Infelizmente, em Macacos, eu também resgatei um corpo. Então, deputado, o pareciga não é meu. Infelizmente, eu estou tendo que realizá-lo para garantir a segurança da população, é para não ter que resgatar mais corpo igual a Mariana. Coronel Líquio, isso é perfeitamente compreensível. Talvez, até no primeiro momento que foi trazida a demanda, eu também tive uma reação diferenciada. Mas eu fui policial de trânsito, então eu tenho uma compreensão melhor. Mas foi colocado aqui pelos moradores, pelos presidentes de associações, que havia, de forma, assim, evidente, clara, por parte dos operadores do pareciga, que eles estavam passando caminhões da Vale em detrimento de outras pessoas circulando. Então, feito isso, o senhor é coronel da Polícia Militar e é comandante direto dessa área. Nós, da Comissão de Segurança Pública, fazemos aqui uma recomendação para que o senhor oriente os policiais nesse sentido para não permitir e que essas pessoas que estão lá operando, elas não cometam esse tipo de erro, porque esse erro é observado pela população imediatamente. E isso, obviamente, como eu percebi que o senhor a todo momento trouxe aqui que a preocupação do senhor é tentar minimizar os impactos para a população, que é a função do Poder Público, de todos nós. Todos nós estamos aqui na mesa enquanto Poder Público. Então, que o senhor reagrupe os policiais nesse sentido façam uma nova orientação, cobre deles a coordenação em termos de fiscalização e que essas pessoas também que estão lá sejam devidamente orientadas para não permitir que isso aconteça de forma nenhuma. Não é porque o cidadão ele é funcionário da Vale que ele vai falar não, ele está vindo caminhão da Vale, então passa. Passou o caminhão da Vale, fechou. Porque quem está nesse comboio ou quem está ali, ele observa imediatamente se houve ou não esse tipo de atitude. Então, a Polícia Militar é que detém o poder de polícia lá na rodovia e é ela que tem que fazer isso. Então, nesse sentido, eu faço esse apelo para que o senhor imediatamente tome essas providências. Deputado, ontem eu estava lá, ontem eu passei lá, eu fiquei 15 minutos parado no Pariciga. Eu fui lá para cumprimentar um policial que estava trabalhando no posto. Mesmo com o Pariciga, mesmo com todo o problema que está lá, a guarnição apreendeu 250 quilos de maconha num carro descendo para o Preto. Então, assim... No Pariciga? No Pariciga? Na abordagem do posto. Então, assim... Na hora que estava prendendo a maconha, se tivesse rompido, levava 60 carros. Não, foi nem em cima do posto. Foi nem em cima do posto. Então, mas aí não tem como você... Agora eu vou explicar. Deixar de atuado... Mas a população, quando para lá no posto, é isso que eu estou falando, vocês não estão entendendo. Parou no posto. O rabo aqui, ó, do comboio, ele está dentro dali. Vocês vão ter que fazer uma fiscalização em outro lugar, coronel. O senhor não pode fazer onde está fazendo. Por quê? Porque não está dando fluxo ali, ó. O senhor tem o Paricigma. Na hora que chega a polícia e fala assim, para o trânsito, vamos fiscalizar. São mais 250 quilos de maconha aqui. Vamos prender aqui? Aí o que acontece? Fica aquele comboio e após a curva tem a área de risco. E o senhor tem que tirar agora... Agora eu entendi, ele quer. Não pode. Isso aí pode ser feito... Não está dando fluência no mundo. A abordagem policial e a blitz, ela pode ser removida para outro ponto. Vamos fazer o seguinte? Ela pode ser removida para outro ponto. Isso é fato. Começa a fazer antes Nova Faville. Pede a... Faça aqui uma estrutura para a gente. Deixa que o coronel... Tem que correr o carro ali. Ele vai estabelecer. Se esse ponto é um ponto de estrangulamento e que isso pode acarretar prejuízo maior para a população, ele, como coronel, como foi, inclusive, do batalhão rotante, está calejado e experimentado com atividade policial, ele tem condições plenas de fazer a remoção da interceptação policial para outro ponto. Mas aí, obviamente, que a avaliação policial julgará qual que é o mais pertinente e adequado. Indago ao coronel Olímpio se eu posso passar a palavra à promotora Marta Lacha. Muito obrigado. Agradecemos o senhor. Queria que o senhor descesse com a gente lá em Itamirita agora para a gente ver se a gente passa rápido para o parecido. Deputado Alenco. Nós estamos de... Sei lá... Coronel Olímpio, o estudo que o senhor... Se o senhor ficou parado 15 minutos, se eu for lá agora é meia hora, uma hora. Alenco, aguarde um pouco. Coronel Olímpio, o estudo que o senhor solicitou, sugeriu, esse estudo seria feito pela Vale, pelo Poder Público, por quem? Quando o senhor falou que o estudo específico sobre o impacto do rompimento das barragens ou da barragem no trecho da rodovia 356 onde está estabelecido o pareciga. Seria quem? A própria Vale? É porque está sendo gravado? Está sendo gravado? Então, é preciso que as notas taquigráficas fiquem documentadas. Deputado, tem que organizar a legislação quem faz esse tipo de estudo. Eu, sinceramente, não sei. Ainda digo mais. Esse protocolo que a gente segue é um protocolo internacional. Esse protocolo do parecido. Se houver um estudo também que fale que esse pareciga não é o ideal para lá e que o trânsito pode voltar ao normal sem oferecer risco para pessoas, a gente libera o pareciga. Não tem problema nenhum. Agora, a questão é a seguinte. A gente tem um protocolo internacional. A gente tem uma série de estudos que dizem que o pareciga é o mais eficiente para proteger a população. Se houver um estudo, um laudo, assinado por alguém que garanta que o fluxo do trânsito normal ali e não há um impacto na rodovia, a gente cancela o parecido. Nós vamos dirigir o requerimento à empresa Vale e que ela faça um estudo específico compartilhando essas informações com a Polícia Militar e a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros, porque serão as autoridades que atuarão diretamente e o Ministério Público também deverá ser compartilhado. Então, a consultoria elabora o requerimento nesse sentido, direcionado à Vale, que seja feito um estudo específico sobre o impacto em caso de rompimento da barragem no trecho da rodovia 356, onde existe hoje o Pariciga, que está sendo coordenado pela Polícia Militar de Minas Gerais, com vistas, aliás, que sejam compartilhadas as informações com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Ministério Público. A presidência passa a palavra à doutora Marta Alves Larcher, coordenadora estadual das Promotores de Justiça, de Habitação e Urbanismo, que neste ato representa o doutor Antônio Sérgio Toné. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite que foi formulado ao doutor Antônio Sérgio Toné, nosso Procurador-Geral de Justiça, que, em razão de outros compromissos, não pôde comparecer, mas, ontem mesmo ele veio, sinal que prestigia a Assembleia Legislativa, mas nós temos verificado, nos últimos tempos, muitas audiências públicas relativas ao tema, então, nós temos procurado fazer um revezamento para poder atender a todos os convites. Antes de entrar propriamente na questão das barragens forquilhas, cumprimentar a mesa, na pessoa do presidente, o deputado Sargento Rodrigues, o deputado Alencar, aos demais membros da mesa, e fazer algumas colocações. Foi dito pelo presidente da Câmara Municipal de Itabirito que estaria havendo uma guerra de poder entre as instituições. Na verdade, nós temos atuado de forma muito integrada, todas as decisões têm sido tomadas de comum acordo pelas diversas instituições. Então, o nosso trabalho tem sido muito objetivo e muito consensuado pelas diversas esferas de poder. Inclusive, estão trabalhando juntos Ministério Público, Defensoria Pública, tanto em nível estadual quanto federal. Então, efetivamente, não existe essa guerra de poder. A guerra é a guerra que nós estamos travando em defesa da população. Nós estamos juntos em guerra, mas não existe entre as instituições públicas qualquer tipo de guerra. Um outro aspecto que eu quero ressaltar é que, desde o dia 25 de janeiro, o Ministério Público está atuando de forma ininterrupta na questão das barragens, seja lá no primeiro momento em razão do rompimento da barragem de Brumadinho e depois nos outros fatos que vieram sucedendo com várias barragens também com risco de rompimento. Então, desde o dia 25 de janeiro, o Ministério Público tem trabalhado de forma constante, isso eu posso falar para os senhores, final de semana, de madrugada, muitas reuniões adentrando a horários, à noite, na cidade administrativa, e essa força-tarefa que foi instituída pelo procurador-geral, ela trabalha em três aspectos, em três áreas, a área ambiental, a área social e também o aspecto criminal da investigação que está sendo conduzida. Então, o nosso compromisso, os senhores podem ter certeza, é com a apuração da verdade e a imputação da responsabilidade a quem de direito. Os promotores de justiça atuam com a mais absoluta independência. A despeito de nós estarmos trabalhando em harmonia com todas as entidades, nós temos essa garantia da independência. A respeito do caso, propriamente dito, das barragens de Ouro Preto, Forquilhas, no dia 27 de março, o último, quarta-feira passada, o Ministério Público foi convidado para participar de uma reunião convocada pelo Gabinete Militar do Governador a pedido da Vale. Nessa reunião, a Vale nos trouxe a notícia de que ela ia transferir para nível 3 de segurança três barragens dela. E, nessas três barragens, estavam a Forquilha 1 e a Forquilha 3. E foi imediatamente questionado qual teria sido o motivo de alterar esse nível, porque essas barragens estavam no nível 2. O que é o nível 2? Quando foi decretado o nível 2, lá em fevereiro, a população da zona de autossalvamento já foi imediatamente removida. E aí as pessoas foram colocadas em casas de familiares, aquelas que preferiram assim, algumas foram para hotéis. E, passado esse um mês e pouco, a Vale vem e comunica que ia alterar o nível para 3. E nós perguntamos, todas as entidades que estavam participando da reunião, se tinha havido algum fato extraordinário que tivesse mudado o nível de segurança, um fato concreto que tivesse mudado o nível de segurança das barragens. E ela mencionou que, na prática, não tinha acontecido nenhum fato extraordinário. O fato que levava a ela a ter que alterar esse nível de segurança era que a auditoria contratada não estava atestando à estabilidade da barragem. E ela nos trouxe a notícia de que essas duas barragens estavam bem abaixo do nível de segurança imposto pela legislação, que é 1.3. Forquilha 1 estava 0,95, e 3, e a forquilha 3, a 0,92. Abaixo de 1, segundo a legislação, a gente tem uma situação de risco iminente de ruptura. Não quer dizer que vá acontecer, mas, não se chegando no nível de segurança, providências têm que ser adotadas. E, dentro dessas providências, está o treinamento da população, que está na zona de segurança secundária, que é aquela população que vai ser atingida, obviamente, num caso de rompimento, mas que há um tempo suficiente para que ela possa ser removida do local, o que não acontece na zona de autossalvamento. Na zona de autossalvamento, não há tempo suficiente para que as autoridades consigam resgatar as pessoas. Elas têm que, pelos meios próprios, sair do local. Então, com base nessa reunião que houve lá no dia 27, na cidade administrativa, o Ministério Público entendeu por bem, através do promotor de justiça da comarca de Itabirito, em ajuizar uma ação. Porque, na reunião, a Vale se comprometeu verbalmente a adotar várias providências, mas não houve, efetivamente, um acordo assinado. E, diante da gravidade da situação, o Ministério Público entendeu por bem em ajuizar uma ação. E essa ação foi ajuizada já no dia seguinte, no dia 28, e, no dia 29, já houve uma decisão da justiça determinando, avale algumas providências. Então, eu vou aqui, rapidamente, passar para os senhores quais são essas providências determinadas pela justiça lá de Itabirito, e dizer para os senhores o seguinte, pela nossa legislação, há o dever de reparação integral do causador do dano. Quando a gente fala em reparação integral, é integral mesmo. Inclusive, aquele dano, aquele dano moral, aquele sofrimento. a gente tem vários tipos de dano. A gente tem o dano material, que é o quando há, efetivamente, prejuízo financeiro, mas também tem o dano moral, o dano social, que é o sofrimento psíquico. Então, o Ministério Público está atuando para que todas as vítimas, sem exceção, sejam ressarcidas pela Vale. Seja aquele comerciante que teve uma queda no seu comércio de venda, porque diminuiu o fluxo de pessoas, seja a pessoa que se sentiu abalada emocionalmente porque está em uma situação de risco. Então, a nossa atuação é para que todos os afetados sejam efetivamente ressarcidos. E, por causa disso, nós já obtivemos, via judicial, o bloqueio de mais de 20 bilhões de reais da Vale, para que ela efetivamente ressarça todos os prejuízos, inclusive o dos municípios que tiveram queda de arrecadação em razão de todos esses transtornos. não é? Bom, então, aqui falando rapidamente sobre quais foram... Pois não. Então, esse levantamento que nós fizemos individualmente, nós podemos, nós vamos poder entrar individualmente, cada morador que está, que foi penalizado por isso, ele vai poder entrar individualmente? Talvez o senhor não tenha compreendido bem o que o doutor Toné quis falar, ele diz o seguinte... Toné foi Nédez. Foi, doutor Nédez. Que a ação vai ser coletiva, ou seja, não precisa cada um ajuizar uma ação, mas a indenização será individual, será ajuizada uma ação para todos os atingidos e cada um deles vai ser ressarcido individualmente. Então, o padre Miguel, que já está fazendo essa coleta de nomes juntamente com o meu gabinete, pessoas prejudicadas, nós então podemos entrar coletivo e cada um... Essas ações, elas vão ser ajuizadas cada uma na sua comarca. É, tudo em Itabirito. Então, os atingidos de Itabirito terão uma ação em Itabirito. E aí, o que eu aconselho é que os senhores encaminhem essa documentação ao promotor de justiça lá da comarca para que ele consiga efetivamente quantificar os prejuízos de cada atingido. Isso vai ser feito com muito critério. Só complementando, doutora, porque, Alencar, porque a pessoa individualmente passando essa informação, ela auxilia a ação do Ministério Público a dizer, olha, o prejuízo é tanto, porque ele não tem como fazer essa avaliação. Olha, eu perdi isso, eu tinha que um cachorro, um cachorro, um pastor alemão aqui no meu quintal, eu tinha uma horta, eu tinha isso, eu tinha aquilo, quer dizer, tudo isso, ou o meu comércio, que eu vendia marmitexa, que fez isso, ou seja, ela tem condições de informar com muito mais precisão aquilo que ela realmente está tendo de prejuízo, isso facilita a vida do promotor. Essa quantificação dos prejuízos, ela será feita por meio de um cadastro, esse cadastro será feito pelo Ministério Público, isso a gente já está trabalhando, ela já definiu o conteúdo do cadastro, o que vai ser questionado dentro do cadastro, e, no momento oportuno, esse cadastro será preenchido pelo Ministério porque já está trabalhando para formar equipes para fazer essas entrevistas individuais com os atingidos para quantificar individualmente o dano. Bom, mas em relação à ação que foi proposta lá em Itabirito, a Justiça determinou que a Vale abstenha-se de lançar rejeitos nas barragens ou operá-las de qualquer forma. A gente tem notícia que essas barragens já estavam inoperantes, não estava se lançando mais nada lá, mas foi uma informação da Vale. Como não estava escrito, a gente entendeu por bem, pedia à Justiça que formalmente determinasse a suspensão de qualquer lançamento de rejeitos nessas barragens para evitar o agravamento da situação. Determinou também a suspensão da operação de todo o complexo minerário no entorno. Por quê? Porque o trânsito de caminhões, de máquinas pesadas pode contribuir para abalar a estrutura das barragens e aí propiciar um rompimento. Também determinou que a Vale contrate uma auditoria técnica independente, que é uma auditoria pela determinação da Justiça que até então não prestou serviço para a Vale. Nós não queremos uma auditoria que já tenha trabalhado para a Vale. Porque o que nos chama a atenção é o seguinte, não houve nenhuma alteração grave que pudesse justificar um agravamento do risco. O que nos leva a pensar que talvez o risco já existisse e que aquele laudo anterior não fosse tão fidedigno. E por que eu estou falando isso? Porque os próprios consultores que foram ouvidos no inquérito criminal que está sendo conduzido afirmaram que eram pressionados pela Vale a dar laudos de estabilidade. É sob pena de não serem contratados novamente. Então, eles davam os laudos de estabilidade ainda que a barragem não estivesse 100% segura. Então, a gente solicitou e a justiça determinou uma nova auditoria independente por quem não houvesse prestado serviço para a Vale. Revisão de todos os fatores de segurança com fazer um comparativo. Porque quando o engenheiro dá o laudo de estabilidade, ele faz isso com base na análise de dados. Então, a gente quer um comparativo entre os dados que subsidiaram os laudos de estabilidade anteriores com os dados atuais que ensejaram a não expedição da certidão de estabilidade. Apresentar um plano de segurança de barragens, um plano de ações emergenciais, e é dentro desse plano de ações emergenciais que está todo esse processo de treinamento, de simulação com a população, porque nós não podemos deixar para explicar para a população como é que ela vai ter que agir no momento do rompimento. Ela já tem que estar informada e devidamente treinada para saber como agir antes. É para isso que a gente tem aqueles planos de contingência, as pessoas têm que ser treinadas e informadas acerca do risco que elas estão sofrendo. também providenciar a fixação de rotas de fuga em pontos de encontro, implantação de sinalização em campo, sistema de alerta, englobando toda a zona de impacto, ou seja, toda a área que for afetada. No prazo máximo também de 12 horas, apresente estratégias para evacuação e resgate da população com dificuldade de locomoção, ela já tem que ter um plano de atuação para saber como vai atuar com aquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção, ela tem que cadastrar também todas as residências e edificações situadas na zona de impacto e informar de forma clara a população sobre todas essas medidas. Eu acho que nesse aspecto aqui está faltando, não está sendo cumprido de forma adequada e isso a gente vai levar ao conhecimento do promotor de justiça de Itabirito acerca da necessidade de melhorar esse canal de comunicação e de informação à população. O promotor local é do Ministério Público Estadual. Não, então, essa do mês de fevereiro foi na zona de autossalvamento. As pessoas foram retiradas. então, é essa mesmo, é, 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 isso, é, exatamente. Ok. Essas ações foram propostas pelo promotor de justiça da comarca, e doutor Humberto. Isso, exatamente. Também foi determinado que eles apresentassem em três dias um plano emergencial de localização, resgate e cuidado dos animais domésticos, e ainda um plano emergencial para resgate dos bens de valor cultural. Tudo isso sob pena de multa de um milhão de reais por dia em caso de atraso. Então, são essas as medidas que foram adotadas. Eu quero reafirmar aqui que o Ministério Público está trabalhando diuturnamente, está absolutamente sensível com o sofrimento da população. Em todas as regiões, nós temos trabalhado muito em Barão de Cocás, em Nova Lima, em Tabirito, em todas as regiões onde nós temos essas barragens. E, agora, esse é o momento oportuno para nós nos perguntarmos por que chegamos nessa situação. Será que essas barragens já não estavam dessa forma antes? e que nós agora só estamos descobrindo porque os engenheiros estão se negando a assinar laudos? Então, isso tudo nós temos que questionar. E nós vemos também que os municípios ficam entre a cruz e a espada, não é? Preocupados com a segurança da população, mas, ao mesmo tempo, preocupados com a queda da arrecadação, porque isso vai impactar serviços de educação, de saúde. Agora, nós temos a CEFEM, que é a contribuição em razão da exploração minerária. Todos os municípios que têm mineração em seu território, eles recebem parcela dessa contribuição. E uma das finalidades dessa contribuição é que o município que seja altamente dependente da mineração comece a diversificar a sua economia. O município não pode colocar todos os ovos no mesmo cesto. E, gente, o que os municípios estão fazendo com essa CEFEM? Será que eles estão utilizando da forma como a legislação prevê? E eu falo isso, mas o Estado também. O Estado também recebe a CEFEM e será que o Estado está destinando essa CEFEM para aquela finalidade que é estudar alternativas econômicas. Vejam bem, eu fui promotora de justiça de ouro preto. Ouro preto que é o quê? Patrimônio mundial da humanidade. Quantas pessoas vêm do exterior a ouro preto para conhecer aquele tesouro da nossa cultura que é reconhecido pela humanidade toda? Sabem quanto que a atividade turística representa no orçamento de ouro preto? Menos de 2% do orçamento. E a mineração? Mais de 90% do orçamento. Então, será que nós não estamos matando a galinha dos ovos de ouro em nome da mineração? que a mineração traz o lucro imediato, agora. Agora o município está arrecadando. Então, ele não precisa preocupar em diversificar a economia, só que um dia a mineração acaba. Ou acontece isso que está acontecendo agora, por um motivo ou por outro, a atividade ser obrigada a paralisar. E aí ficam os municípios nessa situação de calamidade, onde sofre, sobretudo, a população. Então, a gente tem que parar, aproveitar esse momento, que é um momento muito difícil, e pensar em alternativas para a nossa economia. Então, era isso que eu queria trazer aqui, agradecer mais uma vez o convite em nome do doutor Antônio Sérgio Toné e me colocar à disposição para prestar mais algum esclarecimento. Agradeço, doutora Marta. Padre Miguel, o senhor deseja fazer, por gentileza, que seja o mais breve possível, porque nós precisamos, e a doutora Marta também precisa se ausentar também, não está atrasada. O senhor tem a palavra. Deputado, eu sou agradecido e saio daqui muito contente do que eu vi e o senhor, sem saber de nada, não precisa estar me conhecendo hoje, o senhor tem me proporcionado a abertura das reivindicações, o que elas foram seguidas aqui pelos políticos. Só queria acrescentar ao senhor que são 36 anos de presença em Itabirito, com a área de atuação prioritariamente na área religiosa e, secundariamente, na área social. Está aí o deputado Alencar da Silveira, que esse testemunho e que, com ele e com o Estado de Minas Gerais, nós temos feito algumas parcerias para o bem de muitos cidadãos mineiros através de projetos sociais. Mas o que eu falei é uma verdade. O senhor imagina que nós tínhamos quatro representantes da Câmara e dez vereadores da base aliada, mais tarde, o procurador do município, e eles deixam essas importantíssimas informações que os senhores passaram. E eu quero recordar a omissão, não só da Vale, mas também do Poder Público Municipal. Doutora, o coronel, lá no... Quando foi assustada a população, foi naquele dia que instalou-se em Tambireto um posto do bombeiro sob o comando do coronel Aquino. É o coronel mesmo? Estou dirigindo ao senhor, no guardião. O nome do senhor? Fábio. Então, naquele dia que instalou lá na rodoviária o posto avançado do corpo de bombeiro, o cabelo dos meus braços arrepiaram. Fui lá, fui muito bem recebido por ele, ele me prestou as informações que ele tinha, e voltei para casa. E, doutora, e nesse dia, foi naquele dia que vocês se uniram lá naquele espaço Ana Brandão, que dia que foi em fevereiro, recorda? Mais ou menos. E, a partir daquele dia, doutora, na nossa responsabilidade do Ministério Sacerdotal, na nossa responsabilidade social e de cidadão, eu tive que anunciar. E, a partir do nosso anúncio que foi feito esta aceitação do doutor Vinícius e do doutor Humberto, que, imediatamente, a doutora Vânia dispassou. Mas, ninguém ficou, tomou conhecimento. Está a letra morta no papel. O poder público municipal cruzou o braço. Eu gostaria que isso também fosse indagado, senhor presidente. Porque, aí, se comprou. E o... A minha reivindicação, ela se tornou realidade aqui na pessoa do poder público municipal. eu entendo perfeitamente, o município está vivendo uma situação desesperadora desde o dia 17 de dezembro, que culminou na sexta-feira. Mas, o cidadão que reside no município não pode ficar à mercê dessa questão política. Se vai mal o município, se estão jogando dinheiro para cima, agora é a hora dessas apurações. Então, eu queria deixar registrado que, mais uma vez, é um absurdo. Eu fico envergonhado com todo o respeito aos senhores. Os senhores não residem no São Gonçalo do Bastão, não é isso? Não é? Eu resido em Itabirito. Quem mais de Itabirito está aqui? Cadê as autoridades? Então, eu passo por favor, olhe, a gente sabe o porquê que o poder de Itabirito, ele não teve uma ação, ao meu ver, de formador de opinião, de cidadão, de compromisso do meu ministério da senhora do Atal, nessa questão, porque o prefeito que deixou o município ontem, ele é o diretor financeiro da MIG, que eu lhe pedi uma investigação. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado, padre Miguel Ângelo Fiorillo. A presidência agradece a presença também de todos os convidados que aqui compareceram. A presidência passa a palavra nos deputados Alencar da Silveira Júnior apenas para suas considerações finais. De forma apreviada. Agradecer, sargento Rodrigues, ao Ministério Público, deixar registrado que desde ontem nós conversávamos muito com o Toné por causa dessas duas audiências que nós vamos ter. O Ministério Público está se desdobrando com relação ao que vem acontecendo com o Mar de Lama que tornou Minas Gerais. Nós tivemos a oportunidade de conversar ontem, tentar unificar as duas audiências, mas já tinha marcado lá em Itabirito. Nós vamos para a Dra. Marta para Itabirito agora para ver se a gente pode acompanhar se o PariSigma deixar a gente chegar na T porque é difícil e se não tiver nenhuma blitz lá em cima lá no posto policial porque se tiver alguma blitz no posto policial aí que vai demorar três horas para chegar lá. Mas é só lembrar lembrar agradecer sargento Rodrigues e falar o seguinte eu acho que a Vale está fazendo aí eu lembro fazendo de boba essa casa o Ministério Público está muito devagar ela faz o que quer hoje com a gente eu entendo eu vejo muito muito difícil doutora Amanda a gente ver está demorando tomar essas providências já era para ter o que eu não dá para entender isso por que que não colocou um maquinário para sair essa água que ali está porque se tira água nós não vamos ter nada para estourar e para romper e hoje nós temos essa tecnologia é exigir com ela que coloque e filtre essas águas a respeito da da questão das obras lá na barragem a barragem está interditada e há uma determinação do Ministério do Trabalho que nenhum operário entre lá então tem que se encontrar uma alternativa de fazer a obra de reforço mas sem mão de obra humana então isso é uma situação complicada eu só explico para a senhora o seguinte não precisa fazer obra é só tirar a água ali não é só pegar o maquinário que existe hoje vou mandar para a senhora eu conversei com o Daniel ontem para ele pegar o pessoal hoje do Ministério Público junto com o Estado com a Assembleia Exativa e olhar é exigência de falar o seguinte tem que usar esse tipo de tecnologia nós vamos esvaziar porque quando a gente fica mais assustado quando começa a chover aí que piora então se colocar mas é agradecer é falar que que a população precisa ser mais bem informada continuamos fiscalizando ajudando e somando e quero aqui mais uma vez agradecer ao Ministério Público Autonec desde ontem preocupados com essas duas audiências que tem justamente a participação que vai ter que tem o Ministério Público em todos os casos que está sendo colocado lembrar que nós temos que fazer e aquilo que a imprensa falava existe lobby dentro das mineradoras existe uma pressão muito grande das mineradoras eu vejo hoje uma Assembleia que quer resolver que mostrou com isso logo nos primeiros antes dos 30 dias é o projeto aprovado nessa casa e nós queremos Sargento Rodrigues vossa excelência é testemunha em um dos ferrenhos fiscalizador deputado fiscalizador dentro dessa casa e nós queremos uma solução uma solução imediata agora agradecer aos companheiros e vizinhos do Bação de São Gonçalo e todos que aqui estão obrigado agradecemos ao deputado Alencar da Silveira Júnior a presidência também gostaria de agradecer a presença de todos especialmente de forma muito especial os moradores que aqui vieram se deslocaram para essa audiência pública agradecer a presença da doutora Marta Larcher que desde os primeiros momentos a comissão de segurança pública a convidou ela esteve aqui e tem dado uma contribuição enorme amanhã às 9h30 da manhã ela estará aqui novamente só que aí na comissão parlamentar de inquérito trazendo informações do trabalho da força tarefa que é o que nós estamos querendo que seja compartilhado pelo Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual agradecer a presença aqui do comandante do bombeiro ao meu amigo coronel Olímpio Garcia nosso contemporâneo do batalhão Rotam não os 30 anos que ele falou mas uns 20 e poucos com certeza porque eu servi no batalhão Rotam de 88 a 93 então não tem esses 30 anos que eu servi lá não e estamos agora no 21º ano de mandato aqui na Assembleia agradecer de forma muito especial sempre a Polícia Militar e o bombeiro que tem sempre e tem desdobrado nesses anúncios pedir encarecidamente coronel Olímpio e o tenente coronel Alessandro que não permita não permita de forma alguma que a interferência da Vale substitua a ação do Poder Público na esfera de competência dos senhores porque a população tem sofrido muito com os tentáculos da Vale e eu quero só aqui deputado Alencar da Silveira dizer que a Vale continua fazendo lobby sim e se não fosse muito tranco desse deputado a CPI também não tinha sido instalada eu sou um deputado destemido e não aceitaria assistir passivamente mais que 300 pessoas foram fossem mortas de forma criminosa e a responsabilidade é sim diretamente da Vale nós somos operadores do direito nós sabemos que na pior das hipóteses ela é responsável diretamente pelo crime na forma da modalidade culposa doutora Marta na modalidade culposa ela é com certeza responsável pelas mais de 300 mortes mas tanto o Ministério Público a Polícia Civil a Polícia Federal e eu tenho entendido que ali nós vamos conseguir chegar num dólar eventual na situação que se enquadra a Vale nós poderíamos ter feito melhor assim depois do episódio de Mariana mas infelizmente aquela comissão especial que foi aberta no ano passado deveria ser tida CPI e se fosse CPI com certeza teria evitado a tragédia de Brumadinho e isso eu não eu não não consigo em hipótese alguma deixar de falar e deixar isso aqui muito claro na Comissão de Segurança Pública presidência cumprida a finalidade da reunião presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público presente convoca os membros para a próxima reunião extraordinária amanhã às 11h30 horas agradece a presença de todos muito obrigado e encerra os nossos trabalhos e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL